Pode, né? Então, perfeito. Boa tarde, minha gente queridíssima do projeto de extensão Sábados Literários. Muitíssimo boa tarde, estamos aqui muito felizes em recebermos hoje a professora Cristina Maria dos Santos, minha amiga. Então, antes de fazer a apresentação oficial da Cristina, eu quero dizer que é uma amiga querida e que vem hoje trazer para a gente um panorama da literatura de Moçambique, da qual ela tem profundo conhecimento. Então, apresentar a Cristina, eu vou sintetizar aqui um pouco a vida acadêmica da Cristina, porque é vasta. Então, a Cristina, como vocês vão perceber pelo sotaque, é carioca, mas ela tem um coração friburguense, porque ela mora em Friburgo há muitos anos, né? Nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Ela fez a graduação na Estadual do Rio de Janeiro e a pós-graduação, mestrado e doutorado na Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, o doutorado da Cristina foi acerca de uma poetisa que precisa ser lida, né? Que é a Maria Lançol. E a Cristina, por onde passou, ela deixou marcas, né? Por exemplo, na Faculdade de Filosofia de Santa Doroteia, em Friburgo, além dos cursos voltados para a formação de leitores, ela implementou e lecionou a disciplina de literaturas africanas, inclusive com projeto de extensão, levando a velha guarda da Federal do Rio de Janeiro, né? Todo aquele pessoal que fundou as africanas lá nos tempos idos, né, Cristina? Então, ela fundou mesmo e colocou no currículo as africanas, o que é muito importante, né? E quando a Cristina esteve em Irati, na Unicentro, ela lecionou também literatura africana, né? Para deleite dos nossos alunos, e ainda em parceria com esse projeto dos Sábados Literários, ela criou o belo projeto Roda de Leitura e Formação Docente num dos espaços emblemáticos de qualquer cidade, que é a sua biblioteca municipal. Então, na biblioteca municipal, a Cristina apresentou grandes nomes da literatura africana, como Paula Xiziane, Noêmia de Souza, e grandes nomes também da literatura portuguesa, como a Sofia de Mello Brahe, Neanderson e tantos outros. Foram momentos muito felizes. E, em todos esses eventos, a Cristina sempre discutiu com muita paixão e rigor científico todos esses temas. Mas, para além de tudo isso, eu gostaria de dizer que a academia nos dá presentes, né? E, certamente, um dos grandes presentes que a academia nos deu foi a amizade da Cristina e o seu querido esposo também, que são amigos para sempre. Esta live conta com o nosso querido Vitor, que é o nosso mago aqui das tecnologias. Ela conta também com a minha colega de departamento de letras, no nosso querido Delete, também professora de francês do Centro de Línguas da nossa universidade, a professora Larissa de Cássia, que vai me ajudar nas perguntas, no chat. Quem quiser fazer perguntas ao longo da fala da professora Cristina também pode. E, lembrando que nós ficamos muito felizes quando a gente recebe o retorno e a fotografia de participantes que recebem os livros pelos correios. Como vocês sabem, a cada encontro nós sorteamos cinco livros que serão enviados pelos correios. Eu acho isso um luxo. Mas eu faço um apelo, gente. Muita gente manda as respostas corretíssimas, porque são respostas para perguntas muito ingênuas, né, Larissa? A gente não faz pegadinha. Na verdade, ganha quem responde primeiro, porque são perguntas muito óbvias. A gente quer dar livro, gente, de presente para vocês, né? Esses livros são fornecidos pelo Sebo Centenário, da nossa querida dama da cultura de Irati, que é a Luísa Nelma Filhos, por meio do Sebo Literário. O pagamento desses livros fica por conta do nosso departamento de letras. Agradeço a chefia de departamento por isso, o professor Rodrigo, o professor André. E, antes de passar a palavra para a professora Cristina, eu queria agradecer os nossos parceiros, a LAX, Clube do Comércio. Volto a citar o Sebo Centenário, que fornece esses livros. Não poderia não citar a Prefeitura Municipal de Irati, por meio da Secretaria da Cultura, a Samanta, o Léo, que ajuda muito na divulgação, né? A nossa querida Camila, da Faculdade São Vicente, a Helenita, e a nossa querida Unicentro, Departamento de Letras de Irati e Guarapuá, e tantos outros, gente, porque esse projeto, nós já contamos aí com mais de 10 anos, né? Então, é um projeto, qualquer projeto de extensão, é um projeto a muitas mãos, né? Agradecer à professora Regina Chicoschi, que não está presente hoje, por conta de compromissos, à professora Raquel Terezinha, que mandou um beijo para vocês, mas ela também, por compromissos, não está aqui. É uma equipe, né? E isso é maravilhoso, e só é permitido essa parceria, gente, porque todo projeto de extensão é isso. E, claro, todos que estão presentes pelo YouTube, nós agradecemos muito, porque esse projeto só tem sentido, porque vocês se inscreveram, né? E de modo muito especial, com um coração muito aquecido, agradecer à minha amiga Cristina Santos, que aceitou o convite para falar, trazer esse panorama da literatura de Moçambique. Antes da Cristina falar, por favor, Larissa, dê as boas-vindas, a sua saudação ao público, e aí já, depois disso, você passa a palavra para a professora Cristina. Um beijo também a você. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos, né? É um prazer imenso estar aqui, acompanhando a fala da professora Cristina. Eu confesso que estou super animada, né? E muito entusiasmada para acompanhar aí toda a palestra da professora. Agradeço muito a oportunidade, né? A todos que compõem esse grande evento, que é o Sábados Literários. Então, Cristina, querida, agora é com você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, né? As palavras do professor Edson. Também saudar a Larissa, né? Que eu conheci na Unicentro também. A professora Larissa. E a todas as pessoas que devem estar acompanhando pelo YouTube. Muitos até que talvez tenham sido alunos, né? Nossos. E os alunos do professor Edson e de todos que estão já acompanhando o projeto do Sábados Literários. Eu gostaria, primeiro, de, assim, acentuar, né? O Edson fez a apresentação, mas eu acho importante acentuar, ainda nos meus agradecimentos, também faz parte do que eu vou falar agora, é que, assim, eu trabalhei aqui em Friburgo durante uns 20 e tantos anos, né? Até a faculdade que ele nomeou, que é a Faculdade de Filosofia Sandoroteia. Ela encerrar suas atividades, infelizmente, que era uma faculdade isolada, mas ela formou professores aqui de Friburgo e da região durante mais de 50 anos. Então, era uma instituição de muita importância aqui na cidade, de Nova Friburgo, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, próxima da capital. Eu nasci na capital, mas vim trabalhar aqui. Então, eu vim para cá para trabalhar na Faculdade de Filosofia Sandoroteia. Foi assim que eu conheci Friburgo. Me apaixonei por Friburgo, como o Edson comentou lá no início. E aí eu fiquei até a faculdade encerrar suas atividades. Depois, eu acabei indo para a Unicentro, passei um período lá. Nesse período que eu passei, eu fiz muitos amigos, dentre os colegas, professores, e eu incluo, em particular, o professor Edson, com essas palavras tão carinhosas. Realmente fizemos uma amizade que perdura, né, Edson? E, assim, foi um presente. E também muitos, entre os alunos, funcionários, as pessoas da cidade. Gostei muito de morar em Irati, foi bem interessante. As pessoas brincavam muito com o sotaque, né? Já que ele falou disso, o sotaque. Nossos sotaques são diferentes. E, assim, ao mesmo tempo que as pessoas olham e falam nossa, o seu sotaque tem um chiado, tem esse dado aí de chiar, né? Até falando o meu nome, eu chio, né? Cristina, né? E vocês, no caso, alguns, claro que há vários sotaques diferentes no Sul, mas vocês muitas vezes me parecem que têm um ritmo também que, em alguns momentos, alguns me parecem que falam cantando, que eu acho também muito bonito. Eu acho, assim, muito interessante nós podermos trocar experiências, não só acadêmicas, mas também de vida. E o projeto dos Sábados Literários, me parece, Edson, que é isso, desde o início. Pelo menos do início que eu participei, né? Como você falou, já são 11 anos. Eu cheguei em Irati, comecei a trabalhar em Irati em 2015. Então, eu devo ter participado, né? Eu participei de três. Essa é a quarta vez que eu participo do projeto, com um tema para fazer alguma fala, né? No dia que eu vou falar hoje, seja uma palestra. Porque, no presencial, eu gostava muito de fazer num esquema de roda de leitura, você lembra? Porque eu gosto muito de ler os textos com os alunos. Você falou da professora Raquel, que não pôde estar aqui hoje, mas eu me encantei muito com a fala dela na última edição, que foi no sábado anterior, né? Que houve a apresentação dos Sábados Literários, porque a leitura dela é um encanto, né? E ela, lendo com os alunos, eu me lembrei também de que eu gosto muito de fazer isso. A leitura dos textos literários, ela é, claro, muito importante, mas na academia, muitas das vezes nós ficamos tendo, né? Que, claro, temos que analisar a fortuna crítica, e eu faço isso também, temos que ver os outros escritores também dentro de uma série literária, temos que trabalhar com intertexto, muitas coisas. Mas o texto em si, de um determinado autor específico, a leitura do texto é fundamental. E muitas das vezes, com a facilidade de hoje que nós temos de ter acesso à fortuna crítica, antes de ler o livro, né? Muitas das vezes os alunos já vão com aquele predeterminado. Então, eu já vou ler ali o quê? Eu já vou ler uma crítica social. Então, eu já vou preparada para ver aquilo. Só que deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos... Não que vamos ler o texto totalmente ingênuos, não é isso, mas não sendo determinado já para uma linha de pensamento. E lá nos Sábados Literários, com a leitura que nós fazíamos presencialmente, né? Hoje aqui é a minha primeira vez fazendo os Sábados Literários assim, porque eu fazia presencialmente. Depois eu acabei estendendo, tive a felicidade de estender para um projeto que o Edson já comentou agora, que foram as rodas de leitura na biblioteca, né? Deixa eu beber um pouquinho aqui. Na Biblioteca Municipal de Arati. Então, hoje o que eu vou fazer é um pouco isso, tá? Eu peço até permissão a vocês, que não é uma palestra. O que eu selecionei foi, assim, uma série de textos e autores, mas eu preciso situar Moçambique um pouco, né? Para que as pessoas possam, pelo menos, ter uma ideia do contexto de uma maneira muito geral em que esses textos foram e são escritos, né? Na atualidade também. E a minha ideia é fazer o seguinte. Eu espero que eu consiga cumprir nesse tempo, porque eu falo bastante, né? Vocês já viram. Então, assim, eu vou situar um pouco geograficamente, vou mostrar um pouco da história, não a história em si de Moçambique, mas a história já relacionada com as questões da colonização, obviamente, e puxando para os textos literários. Depois eu vou passar para uma rápida periodização, eu vou explicar por quê que essa periodização está aí, né? Então, vem essa periodização. E assim que eu passar por essa periodização, eu já caio nos textos, né? Eu já vou aos textos, aos autores, para que nós possamos, nesse tempo que nós temos, mesmo que virtualmente, fazer uma leitura de alguns fragmentos e poemas completos. Tá certo? Então, a ideia é fazer isso. Agora, se eu for cumprir, eu não sei. Depende de muito do tempo, né? Da forma como for acontecendo a minha fala. Tá certo? Então, eu agradeço, Larissa, que você vai me ajudar. Se eu precisar que você volte, aí eu vou te dizer um pouquinho antes, né? Então, por favor, você pode começar. Eu me preocupei em mostrar o mapa de Moçambique, porque já é também uma fala bastante recorrente, mas as pessoas que começam a falar sobre África têm a impressão, muitas vezes, no discurso, ou pelo menos quando elas ouvem, não quando falam, mas quando ouvem, que África é uma coisa só, né? Falam muito África como se fosse um país, e na verdade não é, é um grande continente, como está mostrando aí na imagem. E Moçambique está em verdinho. Moçambique fica no lado oriental, vocês estão percebendo. Aquela ilha que está à frente, né, ali, né, do país Moçambique é outro país, é Madagascar. Eu falo isso porque eu vou fazer algumas referências breves à ilha de Moçambique. Então, é para que não se confunda, tá? Aquela ilha grande ali não é a ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique, na verdade, no mapa, inclusive, que vem agora, por favor, Larissa. Eu coloquei uma seta, é a seta maior aí, né? Não sei se está dando para vocês visualizarem. Mas essa seta maior, ela aponta onde está situada, né, a ilha de Moçambique, no Oceano Índico, né? Ali, nós temos um mapa maior de Moçambique e tem a ilha de Moçambique, que é importante historicamente, culturalmente, então, nem se fala, e literariamente, tá certo? Alguns autores nasceram lá, muitos escrevem, assim, direcionados pela... por tudo que a ilha, né, representa para eles e também para o país e tal. Ela foi a primeira capital, ela se transformou em cidade e foi a primeira capital. Depois, a capital passou a ser no sul, aí já é outra setinha ali, que está escrito Maputo, só que ela se chamava Lourenço Marques. Muitos textos vêm com a expressão, né, o nome Lourenço Marques, que é o nome da antiga capital antes da independência de Moçambique. Porque como todo mundo... Eu não sei, mas imagino que todos saibam, Moçambique é um dos países na África de colonização portuguesa e que tem a língua oficial portuguesa. Ainda permanece como a língua oficial portuguesa. Então, você tem Angola, você tem Cabo Verde, né, Moçambique, aqui eu não estou com o mapa, nem daria para distinguir aí, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E agora, Guiné-Equatorial, né, que já é uma novidade a partir de um tempo aí. Nós falávamos muito em cinco, né, mas agora... Como língua oficial, tá? Como língua oficial no país. Mas isso já é outra história. Pode passar agora, Larissa, por favor. Então, Moçambique é dividida, o país Moçambique é dividido em várias províncias e é um país que tem a língua oficial portuguesa, mas ele tem quase 30, entre 25 e 30 línguas, que é o próximo mapa, eu acho, talvez. Acho que sim. Pode passar, por favor. Não, aí eu troquei. Eu coloquei no geral... Então, pode passar mais um, por favor. Isso. Ele é um país pluriétnico. Ele tem muitas etnias, né, diversas, e elas são de uma ramificação que é do esbanto. Nessa ramificação, você tem entre 25 e 30 línguas. Você imagina um país que não é numa extensão territorial tão grande, mas que possui um falar, né, falares e línguas nacionais múltiplas, além do idioma oficial. E pela situação geográfica, né, pelo contexto histórico geográfico, você tem ali também uma influência muito grande do inglês, principalmente pela África do Sul, que, né, a colônia inglesa, né, no sul da África mesmo, e pela parte todo oriental, influência indiana, né, influência árabe. Isso é importante porque, nos personagens que nós vamos ver, pode até que hoje a gente nem veja tanto, mas quando as pessoas leem literatura moçambicana, elas têm acesso, né, a vários personagens que vão aparecendo, que vão caracterizar justamente esse encontro, esse caldo cultural que é Moçambique. Bom, então, agora dá para passar, mas dá para voltar àquele? Eu acabei trocando. Rapidamente, eu não vou me deter em falar cada coisa ali, eu só arrumei para a pessoa poder visualizar e chamar a atenção, principalmente, que Moçambique foi colônia de Portugal e, assim, foi um país muito marcado, e é ainda, né, pelas guerras. Porque você tem a guerra de libertação ou de colonização, que está ali em amarelo primeiro, né, que você começa, em Angola, começa por volta de 61, Moçambique, 64, e vai até o momento que acontece em Portugal a Revolução dos Escravos, porque Portugal também ficava sobre um governo ditatorial do Salazar. E você tem, então, que a partir de 74, você já tem as independências dessas ex-colônias. ali, você tem a assinatura da independência, né, em 25 de junho de 1965, realmente foi considerada a data da independência, e o primeiro presidente, Samora Maché. Só que o problema é que o país continuou em guerra, assim como também aconteceu em Angola, mas em Moçambique ficou de 76 a 92, você tem um período muito conturbado que é trazido também para os livros. Os escritores trabalham bastante essa guerra civil, essa influência que você tem ali da própria Guerra Fria, né, as divisões das grandes potências à época. Você percebe que Moçambique não ficou imune como muitos países da África, e a guerra foi se estendendo, foi se estendendo, e a miséria, e a fome, e tudo que a gente pode imaginar, ou quem passou por guerras sabe disso na pele, a gente hoje fala com pessoas que provavelmente, eu aqui estou me lembrando de Irati, das colônias ucranianas, polonesas, e principalmente a gente pensar hoje que o nosso mundo, infelizmente, de hoje, ele não está, a guerra não está ausente dele, infelizmente, mas falávamos da guerra que termina em 1992. é para situar um pouco a cabeça de quem vai ler algum texto moçambicano, em língua portuguesa, não se esqueçam, porque há as línguas, há muitas línguas lá, e há escrito também nas outras línguas, está certo? Essa é uma outra conversa, então, dando sequência, por favor, Larissa. Bom, eu não vou poder me deter não, porque eu já falei muito, então eu vou seguir um pouco mais rápido, senão eu não chego aos textos, e os textos, eu prefiro me demorar neles, porque essa é a minha intenção, fazer a leitura dos textos para apresentar dentro do projeto, e eu ia falar isso no início, então só vou fazer um parênteses rapidinho, eu acho que o Edson pode depois falar sobre isso no final, ou se quiser interromper, eu me lembro, quando eu cheguei a Irati, falando sobre, nos sábados literários, e cada vez que eu assistia também, que eu não falava, mas ia participar, que eu participei bastante, eu usufruí bastante desses dias lá, o professor Edson dizia sempre assim, eu não sei se ele dá fala a isso na sala de aula, os alunos depois têm que dizer, mas o professor Edson dizia, olhem, vocês estão tendo aqui uma oportunidade de ter contato com muitos textos de autores muito diversos, e assim, é uma riqueza de alavancar a leitura, é para isso que o projeto serve também, mas também academicamente, porque vocês têm lá os TCCs, vocês depois que vão fazer as pós, vocês têm os trabalhos para fazer, as pesquisas, mas eu não sei o que eu vou pesquisar, então fiquem de olho, eu me lembrava de quando iam professores falar lá e ele dizia, olhem, veja bem, vocês podem pesquisar isso aqui, a professora está colocando isso como uma reflexão, como algo a ser pensado, não é nada determinado, e talvez saia alguém daqui hoje, eu espero, com vontade de ler mais textos e pense nas muitas reflexões que podem vir, que não estão fechadas, ainda bem, nós estamos aqui para dar sequência ao que tem sido feito neste ano, nos Sábados Literários, que são as vozes negras na literatura, nós estamos falando de um país africano e vamos trabalhar um pouco por esse viés, mas trazendo uma ideia geral, claro, um painel da literatura, parece até que eu vou falar de tudo, pelo amor de Deus, não é isso não, mas nem posso, nem tem como, mas eu selecionei alguma coisa e quem sabe não pode atingir um pouco os objetivos do próprio projeto, não é, Edson? Então, dando sequência, ali eu coloquei que em Moçambique você tem um tipo de colonização, até por causa do local, que já é no Oriente, já não é como Angola, que é um acesso mais fácil vindo pela Europa, para os portugueses, no caso, até o século XVIII você tem pouca fixação colonial, mas aí você vai ter uma data que é marcante, todo mundo que passa pelos estudos das literaturas africanas acaba falando sobre a Conferência de Berlim ou pelo menos mostrando que foi um marco essa data e o que foi essa conferência? Eu também não vou falar muito dela, mas eu só vou dizer duas coisas. Primeiro, ela é chamada de Partilha da África, no sentido de que ali foi alguma coisa legal, legalizada, no sentido dos países, naquele momento, nós estamos quase virando aí para os 1900, naquele momento de você, dos países europeus, fazerem uma divisão, se a gente pode brincar assim, entre eles. Portugal já vivia, já tinha essas colônias e ficou numa situação que ele queria fazer uma extensão entre Angola e Moçambique ali, imaginem, de um lado no Atlântico, no outro no Índico, que era o mapa cor-de-rosa, mas não foi possível. Então, a partir da Conferência de Berlim, a ocupação teve que ser mais enfatizada. Aquilo que não era possível teve que ser possível, porque senão Portugal ia perder Moçambique. Aí, a partir também ali da mudança no jogo mundial, no xadrez mundial, sobre a questão do tráfico de escravos, que foi um mercado porrendo, mas que muita gente lucrou com isso e enriqueceu, muitos países e pessoas e companhias enriqueceram, você tem uma paulatina proibição. Não vou falar do Brasil, não, está no Brasil também, mas não estou falando do Brasil, estou falando num sentido maior da Inglaterra fazer determinadas proibições, por exemplo, num determinado ano que já não se podia fazer um tráfico de escravos acima da linha do Equador, mas em Moçambique podia. Então, Portugal foi entrando cada vez mais nesse tráfico de escravos, porque no início era ouro, era marfim que se fazia, você tem Vasco da Gama chegando, 1.400 e alguma coisa, e descobrindo, não, mas percebendo a rota que se podia fazer entre o Ocidente e o Oriente. E aí, chegando pela África, contornando ali, chegando em Moçambique, e na sequência os que vieram fazendo esse comércio e o comércio de escravos. Com a proibição, você precisa, nós precisamos pensar que o governo português teve que aumentar a maneira de tratar dessas questões. E aí saiu o trabalho, o trabalho não, saiu o escravo enquanto peça que era vendido para ser o quê? Uma pessoa que praticava ou que era chamada ou que era obrigada a um trabalho forçado. Esse trabalho forçado foi o que eu destaquei aí. Ele podia ser correcional, no sentido de que alguém era preso. A pessoa era presa, sei lá, está bebendo. E aí tinha que cumprir uma pena de trabalho forçado. Mas também para fazer estradas, para fazer coisas que a metrópole precisava fazer na colônia. Aí eu coloquei ali a ideia da missão civilizadora, que ali está relacionada ao imposto, que também havia imposto a ser pago. Então as pessoas iam ficando endividadas e tinham que trabalhar cada vez mais para o colonizador, para Portugal. Então você vai ter o colono português lá na África sendo incentivado a ir para lá, porque Portugal precisava colonizar, e dando algumas regalias, é claro, e algumas leis, algumas regulamentações, para que houvesse um trabalho forçado dos nativos, dos africanos. Então vamos passar. Por favor. E aí esse novo modelo de gestão acaba precisando fazer com que aquela existência de muitos povos já com as suas arrumações, e eu falava da Conferência de Berlim, falei que eram duas questões, esqueci da segunda, não, eu vou dizer agora. Na hora da partilha da África, cada um viu os seus interesses, então a Inglaterra, a França, a Alemanha, viram os seus interesses, fizeram aquela divisão que hoje você vai ao mapa, qualquer criança vê onde começa um país, onde termina o outro, os africanos mesmo, só que ali você tem populações que foram divididas e outras que foram juntadas num país, só que essas populações muitas vezes não se integravam entre si, essa partilha não respeitou, resumindo, as populações locais, não respeitou o que já havia na África, porque existe um preconceito muito grande nesse sentido, de que não havia nada na África civilizada, nada civilizado na África antes dos colonizadores, o que é mentira. Então, quando você lê as literaturas, quando você pega os textos e vai aprofundando, não no sentido de um documento histórico, porque nós vamos falar, estamos falando de literatura, mas no sentido de aprofundar o imaginário daquele momento ali e entender alguns personagens que foram históricos e que estão ali ficcionalizados, você vai perceber que, na verdade, essa partilha só causou mais problema para as populações. E Portugal sabia e já fazia determinados tipos de comércios e também de tratados, entendimentos mesmo com alguns rébulos, com alguns chefes locais. Esses chefes, inclusive, se relacionavam e faziam comércio com outros, com os ingleses. E o destaque que eu coloquei aí da pacificação do Sul é porque aí é como se lá em Portugal, até para o consumo interno, se dissesse, olha, nós agora vamos fazer com que aqueles reis, aqueles chefes, e eu estou falando de uma forma bem preconceituosa, aqueles chefes tribais, todos que já fazem comércio conosco, alguns já são até vassalos do rei português, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, na verdade, uma colônia regida certinha e vamos acabar com isso. E a figura que ficou assim como um marco disso foi essa que está em amarelo aí, que é o Gunguniana, que pode ser visto como Gunguniane também, ou Nunguniane, com um N na frente, que é para dar o nasal aí pela língua mesmo local, e ele era conhecido como Leão de Gaza não era à toa, porque ele pertence, o reinado dele foi na região de Moçambique chamada Gaza, é uma província, uma região, e aí você tem esse personagem histórico, histórico mesmo, ele foi ficcionalizado a partir do que ele foi significando em muitos períodos da própria história moçambicana, com a colonização e após a colonização, a gente vai falar um pouco disso mais à frente com alguns textos. Esse momento aí, que é 1895, é quando ele é preso e levado para Portugal. Quando ele é preso e levado, ele é subjugado, e ele chega em Portugal com uma comitiva, porque ele nesse momento tinha sete mulheres, embora tivesse muito mais, porque era poligamia e ele era um rei, ele levou, levaram essas sete mulheres, isso vai ser também motivo de ficção de um outro livro a que eu vou me referir mais na frente. Então, vamos passar. Bom, eu não vou falar aqui da educação em Moçambique, não dá nem tempo e nem tenho como estabelecer aqui muita coisa nesse momento para vocês, dizer para vocês, mas o Estatuto do Assimilado em 1917, ele já começou a traçar as linhas para uma maior difusão da língua portuguesa no meio desse caldo cultural enorme de que nós falávamos antes. O ato colonial, já, num período salazarista, em 1930, o início, na verdade, o ato colonial ele vai ter um peso muito forte e a língua portuguesa fica oficializada como língua que todos têm que passar por ela pela escola. Então, ela vai ser o ensino e ela vai ser a forma com que os colonizadores querem que essa nova administração não-colonial prossiga na língua portuguesa. Aí você tem a figura do assimilado. A ideia da assimilação é uma coisa muito ampla. A gente discute isso de várias formas na época da colonização e nos estudos pós-coloniais. Mas aí, nesse momento, ser assimilado na lei, na frieza da lei, seria virar um cidadão português. mas a gente já sabe que isso não acontecia. Eles eram, os africanos eram obrigados a deixar a sua língua materna de lado. Tem até escritores que falam isso nas suas entrevistas, que o pai e a mãe, por exemplo, falavam ronga em casa, mas eles paravam de falar e não deixavam a criança, que hoje é um escritor, por exemplo, falar muito em ronga porque ela tinha que desacostumar, ela tinha que se tornar um cidadão para poder continuar seus estudos, virar uma pessoa que pudesse ter um trabalho. Logo, o estatuto do assimilado e a proibição de renunciar à língua materna, às raízes culturais e, claro, à religião que cada um cumpria ali, na verdade, não foi uma boa coisa naquele momento porque era pela imposição. Não era a ideia simplesmente de você fazer uma troca cultural ou de uma assimilação que a gente sabe que uma cultura acaba, uma cultura quando encontra a outra elas não ficam imunes, elas se relacionam, elas dialogam, mas aqui era uma imposição nesse momento da colônia. Vamos seguir? Bom, aqui é mais um marco para arrumar um pouco a cabeça para quem está visualizando, porque a gente sabe que os textos em português lá na colônia portuguesa, eles primeiro vêm pela imprensa. É necessário fazer, por exemplo, um boletim oficial da colônia. Então, o prelo que antes só existia em Portugal era proibido de ter nas colônias no início, depois tem que ser permitido. E aí, a partir disso, você não imprime mais, não faz só um boletim oficial, você começa a fazer periódicos e daí a coisa vai crescendo. Então, eu fiz um levantamento muito rápido dos anos e como isso vai para frente, a gente percebe que nós estamos no início de 1854, no início do século XX você já tem um destaque para esses dois irmãos Albazine, que são pessoas que vão estar ligadas aos jornais, principalmente o brado africano, que tem um segmento literário chamado brado literário, em português e romba. E aí, vamos andar um pouquinho mais rápido, Larissa, por favor. E eu não podia deixar de dizer também que a Casa dos Estudantes do Império, lá em Lisboa, ela vai ser muito importante para a publicação de muitas obras, acolhimento de escritores, e, inicialmente, o encontro dessas pessoas. Porque quem tinha condição, filhos de portugueses que estavam em Moçambique, quando atingiam um determinado nível de estudo, a universidade não havia. Então, quem podia, mandava os filhos para estudar em Portugal. Quando chegava em Portugal, muitos não tinham condição, a maioria não tinha. Eles ficavam nessa casa de estudantes e aí, é claro, tem uma história muito ampla. Você começa com uma casa diferenciada de Angola, depois você junta todos eles, e aí eles todos vão se encontrar. Você vai ter nomes que são desde, por exemplo, o José Craveirinha, que nós vamos falar dele daqui a pouco, que é um grande escritor moçambicano. Você vai ter o Francisco José Tenreiro, São Tomé e Príncipe, o Agostinho Neto de Angola, que vai ser o primeiro presidente após a independência. Eles vão se encontrar, eles vão trocar. Aí é o caldo cultural que vai fermentar as ideias revolucionárias, os textos, e essa casa dos estudantes do Império não poderia faltar. Tem uma revista, boletim, que é mensagem. Não confundir que em Angola, depois também tem uma revista chamada Mensagem. Então, você tem a mensagem angolana e você tem essa mensagem que é de Lisboa. E a fundação, depois, já mais à frente, a fundação da Associação dos Escritores Moçambicanos, que vai dar também uma ênfase muito grande e um alavancar nos textos e nas publicações. Vamos lá, Larissa. Bom, aqui eu queria que vocês pudessem visualizar como esses nomes das antologias, os nomes vão mudando. Você tem poesia em Moçambique, em 1951, é um marco inicial. Alguns citam, outros não. Depois, você vai ter os cadernos de poesia negra de expressão portuguesa, porque não se falava em língua portuguesa nesse momento, se falava em expressão portuguesa. E aí, você vai ter do Mário Pinto de Andrade com Francisco Giza Tenreiro, que não vai incluir Cabo Verde. Depois, em 1958, já vai ter a inclusão de Cabo Verde, que é a que vem ali logo à frente. Isso tudo, porque eu não vou poder me estender aqui, mas é um momento em que há um movimento mundial, você tem um movimento nos Estados Unidos, você tem um movimento na França, você tem um movimento ali nas ilhas, você tem na América Latina, que é de valorização, de conscientização, de entendimento do que vai se chamar negritude. Para se falar de negritude, não a palavra negritude que nós usamos hoje, aqui, que abarca muitas, uma denominação que vai falar do movimento negro, que vai falar da valorização de todas as, de toda a cultura, não é só isso, na verdade, é um movimento literário e cultural de língua francesa. E esse momento é o momento que em Portugal também vai se começar a discutir essa valorização de você trazer essa literatura africana com influências que vêm de vários lados. Quando a gente pega os estudiosos assim, mais profundamente para falar de cada autor, se aquele autor era ou não influenciado pela negritude francesa, você vai ter que uns vão ter mais, outros menos, outros não tinham chegado a Portugal ainda da maneira como se discutiu, porque o conceito e o movimento vão passar por críticas, críticas, inclusive, que depois vão chegar a autores como Fanon e coisas assim. Então, a gente não vai entrar nesse campo agora, não, não dá, é muita coisa, mas é importante que a gente marque essa presença e, inclusive, na experiência que se tem de já publicar poesias onde vai haver a valorização do negro e a recusa de um padrão eurocêntrico, está certo? Então, dando sequência, eu coloquei aí mais outras antologias, a poesia de combate é quando nós já estamos na época das lutas, pela libertação e essa antologia pela Frelimo, que é a Frente de Libertação no Moçambique e, na sequência, tem uma mais atual aí com professores moçambicanos e aí você tem a antologia da nova poesia moçambicana em 1989. Vamos lá, Larissa, vamos lá, que eu já me detive muito, agora eu tenho que correr um pouquinho. Quando a gente começa a estudar literatura, as literaturas africanas, não deu para a gente conversar sobre isso, eu até queria fazer uma apresentação inicial falando a respeito, mas achei que ia ficar muito extenso. Elas são literaturas muito novas, muito novas, a gente percebe até pelo momento em que a gente considera o país como um país independente, que é 1975, está muito perto da gente. Se a gente pensar em relação ao Brasil, 1822, se a gente pensar, então, entre outros, pensando em outros países, europeus, ainda mais atrás ainda. A discussão que começou a surgir foi em relação aos textos que eram feitos por portugueses, alguns que retornavam, iam à África e depois voltavam, outros que moravam, que estavam na África e que tinham a visão do português sobre, naquele momento, o africano, a visão naquele momento sobre o africano. E aí começou a se denominar de literatura colonial. Então, quando a gente fala literatura colonial, porque aqui no Brasil quando se estuda muitas vezes um período, se fala literatura colonial naquele momentozinho lá inicial das cartas, das manifestações iniciais, aqui não é bem isso não. Aqui, é claro que há um marco, enquanto o país ainda era colônia de Portugal. Mas a ideia da colonialidade vai além ela perpassa. Até porque você dizer que é pós-colonial é muito forte, muitas vezes, é uma discussão. Será que Moçambique a partir de um, ou Angola ou outros, a partir de uma assinatura de uma independência, de um cessar um pouco da guerra, porque depois voltou o movimento todo assim, terrível, você vai ter uma diferença muito grande entre as relações que existiam econômicas, políticas, sociais, ali dentro do país? Então, a ideia da literatura colonial era fazer, a gente percebia que os autores estavam preocupados em mostrar, quando se falava de estudar literaturas africanas, eu vou mostrar aqueles que estão tendo uma uma presença, né, de algo que seria a africanidade, aí vem a moçambicanidade, o que seria isso, será que é ser, o que é ser essencialmente moçambicano, será que isso é uma essência, será que isso é um fator que envolve outras coisas, essas discussões, elas passam principalmente quando você sabe que existe um governo nesse momento, antes da independência, que faz uma propaganda, inclusive, para que fez e fazia para que muitas pessoas fossem para lá, para a colônia, e essa propaganda ela tinha que passar um imaginário, esse imaginário que era passado é claro que era sobre o viés do colonizador e mais, o viés não só do colonizador português, mas o viés que a Europa tinha de ver aquelas pessoas como não civilizadas, como bárbaras, como muitas das vezes chamadas assim com nomes terríveis, um racismo, um preconceito, uma percepção de que eles eram os civilizados e que iam levar essa civilização para os povos coitados, que naquele momento estavam oprimidos e não podiam se desenvolver. Então, esse tipo de literatura, muitas, muito anteriormente, havia essa divisão se dizendo, por exemplo, como eu estabeleci ali, seria uma literatura escrita por portugueses, dirigida para portugueses, numa perspectiva de exotismo, preconceito racial, afirmação colonialista, o ponto de vista do branco, colôno ou viajante, que aparece como personagem principal, que também tinha isso, como é que os textos eram construídos. Quando apareciam os negros, muitas das vezes, os africanos, eles eram tratados não como personagens complexas, como questões que não fossem tão fáceis de se definir, ao contrário, eles eram tratados como algo quase um coadjuvante, ou então alguém para dar suporte ao discurso que estava sendo passado pelo branco europeu. Bom, essa ideia de um discurso que seja cultural, um discurso que passa, forma um imaginário, eu falei ali no Said por causa disso, mas eu também não vou me estender, pode passar, fica aí fazendo essa distinção de como se podia fazer uma escolha de que corpos literários, um professor, por exemplo, ia levar para a sala de aula, que tipo de texto, ia levar um texto de uma literatura assim, literatura colonial nesse sentido, que reforçasse o preconceito, então aquilo não é uma literatura africana ainda. Não, eu vou levar nomes que já mostram que no percurso deles, textual, nas suas escolhas, na sua forma de expressar a arte ali, eles vão mostrar o contrário disso tudo. certo? Então, essa divisão entre literatura colonial e literatura, que seria uma literatura africana mesmo, ela está estabelecida já há um tempo, você tem aí, eu falei do Manoel Ferreira, mas você tem estudos mais recentes, foi o que eu acabei de colocar no slide, que é bem interessante para quem quiser aprofundar, o professor Francisco Noa, que é um moçambicano, ele tem um artigo que é fácil achar na internet, eu coloquei ali, porque aí vem a coisa do professor, a gente acaba fazendo como se estivesse tratando uma monografia ou algo assim, a gente vai colocando as referências porque é importante, alguém já busca, já seleciona, já vai procurar, não precisa só ficar acreditando naquilo que eu estou falando, vai lá e vai estudar, vai perceber como é. E você tem uma tese dele, que é, esse artigo me parece que é a introdução, e depois a tese que virou um livro, que se chama Império, Mito e Miopia Moçambique como Invenção Literária. Aí essa ideia da literatura colonial e também o alcance dessa literatura vai ser, isso vai ser discutido pelo professor, vai ser mostrado, ele vai trazer muitos autores que são autores, ditos autores coloniais, até esse preconceito muitas vezes da academia dizendo que eles não faziam uma boa literatura, ele diz que alguns fazem, e ele vai mostrar fases que passam pelo exotismo e que depois chega num período mais atual, mostrando que é importante que não se desconheça, na verdade nós temos que conhecer, isso também faz parte de uma produção literária moçambicana ou angolana, no caso, ele trabalha com a Moçambique, então vamos lá. A periodização é só para marcar aqui, porque eu preciso falar o nome pelo menos de alguns autores, não vou falar deles todos, então eu preferi passar por uma maneira de estudar que era maneira antiga, esse livro aqui é do Pires Laranjeira, não sei se vocês já ouviram falar, quem estuda literaturas africanas muitas vezes pegava até fragmentos por Xerox, que é um livro difícil de achar, está dando para ver? Sim, Cristina, está, Pires Laranjeira. Isso, o professor é um professor de Coimbra e ele, quer dizer, eu acho que é Coimbra, acho que sim, e ele fez essa grande obra que é imensa em 1995 e então alguns alunos poderiam percorrendo as páginas dizer, ah, mas aqui fala, por exemplo, que esse autor ainda não morreu, ele já morreu, ah, claro, uma parte que já precisa ser reatualizada, mas ele é um marco nos estudos, ele fez uma periodização, ele não foi o único que fez, mas ele fez uma periodização que eu estabeleci aí, estabeleci não, eu escolhi para estar aí por quê? Porque ela visualiza bem, então, para quem nunca ouviu falar disso, eu acho que começar pelo mais antigo, né, ir caminhando e ir para aquilo que foi passado e até hoje eu acredito que ainda seja bastante estudado dessa forma, embora haja, e eu aqui estou dizendo, nós aqui como professores sabemos disso, existem muitos problemas para se fazer uma periodização literária, a gente sabe que nenhum autor, ainda mais um grande autor, fica preso a um molde dizendo se está no período X ou Y, não vou citar aqui nem autores que fazem, que explodem essa divisão, mas a divisão ela é mais didática, certo? Então, a ideia é arrumar a cabeça um pouquinho, a divisão que ele fez foi essa de cinco períodos, cinco momentos, depois você vai ter autores que vão falar de uma forma um pouco mais, não digo mais simples não, mas arrumando melhor, dizendo que você passa por um momento que é a assimilação, bastante imitação dos autores ainda portugueses ou brasileiros ou de outros, e depois você vai ter uma conscientização até que essa literatura seja consolidada, afirmada, valorizada nas suas especificidades, principalmente falando dos africanos, eu não falei ainda aqui, mas do caldo de cultura dessas etnias que passa muito pela literatura oral, pela cultura oral, então essa arrumação também vem caminhando. A divisão, eu nem vou passar muito aqui porque eu vou dar sequência, ela está mais à frente, vamos lá, porque aqui eu precisava falar o nome de alguns autores, então aproveitei e já trazer um texto, que assim, não sei em que tempo que eu estou, três horas já, eu começo a ler um texto finalmente, que eu tinha me proposto a fazer isso. Bom, o Rui de Noronha que eu vou ler, ele ainda é considerado uma pessoa que ainda estava lá no proto-nacionalismo, mas ele é um nome muito falado. Como eu disse, você tem textos dele, eu não vou citar esse aqui, mas que se parecem com alguns textos do Antero, ele tem uma forma ainda clássica, antiga, europeia, se a gente pode chamar assim, sequência, vamos lá, Larissa. E aí, em vez de falar muito, eu vou ler, começar a ler um poema dele, que se chama Carregadores, para que nós tenhamos a primeira impressão de algo que ainda está nascendo, mas que já tem crítica social. Está certo? Então, Carregadores, Rui de Noronha. A pena que me dá ver essa gente com sacos sobre os ombros, carregadíssima. Às vezes, é meio-dia, o sol tão quente e os fardos, apesar, virgem santíssima. À porta dos moéis, humildemente, mal amanhã desponta a vir suavíssima, vestindo rotas sacas, tristemente, lá vão, espreitando a carga pesadíssima. Quantos velhinhos já, avós talvez, dez vezes, vinte vezes, lés a lés, num dia só, percorrem a cidade. Ó, negros, que penoso é viver a vida inteira aos fartos de quem quer e na velhice ao pão da caridade. Bom, aqui tem uma certa rima, eu acho que andei assassinando um pouquinho, estou com pressa, correndo, mas, assim, parando lá ainda um pouquinho, Larissa, só um instantinho. Só fazer um comentário, quando ele diz, ó, negros e essa gente, ele não está incluído, né? Ele está observando algo que parece que não faz parte de um eu que está se indignando com aquilo, dando aquele grito, por exemplo, da Noêmia de Souza, ainda não é isso, certo? Só essa breve reflexão para a gente ir para frente. Agora, vamos lá. Então, aqui são nomes, tá, gente? Por enquanto, porque eu selecionei textos da Noêmia, do Craveri e do João Dias, mas você tem, nesse momento aí, que seria o período mesmo de formação, que é a década, a partir da década de 40, que todos falam, aí, acho que todos os escritores que falam sobre períodos e tal, eles vão combinar, porque é isso mesmo, nós temos o surgimento de nomes que vão estar na formação dessa literatura moçambicana. e as revistas que muitas vezes vão aparecendo, as folhas de poesia, aqui você vai ter o Virgílio de Lemos, que é um nome muito famoso também, o Rui Guerra, que depois vem fazer cinema aqui no Brasil, então, dando sequência. Vamos lá. Depois, aí, na outra fase, você vai ter duas linhas de força, porque vem o momento da luta pela independência, nós estamos aí na década de 60 e caminhando para 75. Nesse período, é claro que há uma intensa, uma força muito grande da vontade e da luta por essa independência. Assim, as produções poéticas, e nós estamos falando primeiro, claro, de poetas, para depois pensar na prosa que vem na sequência, esses poetas vão estar muito relacionados com isso, muitos, inclusive, vão ser presos, estão na luta armada, você tem uma poesia que vai mostrar isso. Só que, por outro lado, existem outros poetas, outros escritores que vão seguir uma linha de denúncia, mas que não é uma denúncia diretamente relacionada à luta armada. Essa segunda linha, ou primeira, se a gente quiser, essa outra linha, ela vai ser um tanto interrompida, porque vai ganhar mais força pelo momento do embate, mas depois ela vai dar mais sequência, então você vai ter intimismo, você vai ter a ideia, temas que não vão estar relacionados diretamente com o real, explícito ali do momento do combate. Vamos lá. Aí, ainda estou na quarta, a quinta só aparece no finalzinho. Aí volta o Craverinha na minha lista, que não é minha, é do Manuel Ferreira, Manuel Ferreira não, Pires Laranjeira, e aí você vai ter as obras fundamentais do Craverinha já, que é o Xigúbio, Caringana, o Acaringana. O Luiz Bernardo Aluana entra aí, porque é o primeiro que vai fazer a prosa, um livro de contos, que, aliás, cai no vestibular aqui em alguns vestibulares do Brasil, para o ano que vem, neste ano, o vestibular cai, e nós matamos o Cão Tinhoso. Vai virar um tema bastante amplo de muita gente lendo e estudando. Que bom, não é? E, na sequência, você tem o momento da independência. O Pires Laranjeira não vem para a atualidade, é um livro de 1995, ele vai datar até 1992, que é quando termina o tratado de paz, termina a guerra civil. Nesse momento, passa aí, por favor, Larissa, você tem o Miyakoto aparecendo, ele vai dar um destaque, embora o Miyakoto estivesse lançando Terra Sonâmbula em 1992, mas ele vai dar um destaque muito grande para o Miyakoto. A gente sabe que o Miyakoto, atualmente, enquanto um autor moçambicano, é o autor de maior destaque, ninguém pode negar. E aí é interessante que eu trouxe um pouco da polêmica que ele fala ainda nesse livro aqui, antigo, para mostrar para vocês algo para a gente refletir a respeito, ou agora, ou depois. O Miyakoto havia produzido, ainda nesse slide aí, não precisa passar ainda não, havia produzido, em 1983, publicado, o livro de poesias. Ele era um poeta. Depois, ele foi se aventurando pela prosa e fez o Vozes Anoitecidas, que está aqui. Então, o Vozes Anoitecidas criou uma polêmica logo de cara. Que polêmica será que foi? Então, o Pires Laranjeira, ele vai tratar dessa polêmica no livro dele. O livro, gente, ele tem dois prefácios. Um, a edição portuguesa, que adivinhem de quem é o prefácio. Um autor que está começando e começando em prosa. Quem faz o prefácio dele? O Craveirinho. E depois, tem uma outra para a edição mesmo de, acho que, 986, você tem também um grande poeta que é o Luiz Carlos Patraquinho. Logo, os dois vão dar um valor enorme a esta obra. Daí, surge uma polêmica que está no slide seguinte. Eu vou ler com vocês para ficar mais fácil. Isso aqui é uma citação desse livro importante para a gente ter uma noção de como essa recepção do livro aconteceu, inclusive na crítica, principalmente. Esses dois poetas, o Craveirinha e o Patraquinho, avalizam, dão valor, avalizam, assinam embaixo, textos que haveriam de provocar polêmica em Moçambique pelo fato de não se aceitar em alguns meios que se pudesse criar uma linguagem simuladora da oralidade, eloquência e ingenuidade populares, mas requintadamente construída como língua literária própria, que seria do Miyakoto e de Moçambique. A principal objeção, ninguém raciocina nem fala como nos contos de vozes anoitecidas e, por isso, certas liberdades como a criação descomplexada de neologismos, que a gente sabe que o Miyakoto faz muito, comprometia a adesão de amplas massas de leitores. Daí que tal caminho para a literatura moçambicana fosse desaconselhado. Eu coloquei em amarelo algo que eu achava interessante de destacar, que foi muita coisa. Essa ideia de o choque que houve entre ele não recuperar por exemplo, vocábulos ou uma sintaxe, um ritmo que fosse moçambicano, que fosse ronga, que fosse de chope, não sei, xangana, de alguma daquelas etnias, mas ele trabalhar de uma maneira literária essas apropriações. Então, para a gente pensar. Aí, sequência, por favor. Aqui sou eu falando no branco. Interessante que Miyakoto será conhecido e estudado com destaque, sobretudo no Brasil, justo por essa linguagem simuladora da oralidade. Agora eu venho, então, com duas professoras de peso da PUC Minas, que são as professoras Nazaré e a Terezinha Taborda, no panorama das literaturas africanas de língua portuguesa. Elas diziam o seguinte, diziam lá, nesse período, A linguagem de Miyakoto é fortemente influenciada pela tradição oral africana. O autor viola padrões da língua portuguesa numa manifesta postura de invenção de um novo registro discursivo. Merecem referências os neologismos resultantes da combinação aleatória de partes de palavras do português europeu com bases lexicais das línguas locais moçambicanas. É só um trechinho. E agora eu vou contar para vocês é uma espécie de caos. Eu até escrevi aí no slide para eu não esquecer. Que eu colhi... Pode passar, por favor, Larissa. Eu colhi de uma entrevista que a professora, a grande professora Laura Padilha da UF, ela deu essa entrevista à revista Crioula em 2007. E ela contou, isso está na internet, qualquer um pode acessar. Ela contou uma história, eu vou começar a ler daqui a pouquinho aqui, mas ela disse que o pai dela ficou aduentado, acho que tinha quebrado a perna, uma coisa assim. E estava meio depressivo porque a mãe dela havia falecido também um tempo atrás. O que que Laura resolveu fazer? Foi uma vivência dela. Ela pegou um livro do Miyakoto que o pai não conhecia e o pai era um grande leitor, mas ele ainda estava muito recente, o Miyakoto. Ela começou a ler para ele. Então, foi oralmente pela voz dela que chegou aos ouvidos do pai acamado. Aí eu vou ler o que está na entrevista. Então, o pai indagou, isso é a Laura falando, esse preto velho, você conhece esse preto velho? Pensei comigo, Miyakoto, preto velho? Chegou então a minha vez de perguntar. Vocês entenderam, ela está conversando com o pai dela. Por que o senhor acha que ele é preto velho? Pai, por que você está achando que é preto velho esse aqui? Ah, porque eu sei, porque o é, porque é assim que preto velho conta. Eu conheci muito preto velho, Laurinha, lá na ilha, e esse é o jeito de preto velho contar. Lembra essa cena agora, ela agora, a Laura falando, aqui está a marcação da fala do pai, naquela coisinha das aspas, só em um, agora já é ela, lembra essa cena agora para dizer que meu pai, filho de uma quase escrava, percebeu que talvez muita gente, mesmo em Moçambique, não perceba, isso naquela altura, tá, gente? A discussão foi andando, mas assim, que o Miyakoto é africano e tem a sabedoria mais velha da contação de histórias. Então, aqui está a referência, se alguém quiser acessar essa revista crioula, que tem uma entrevista muito gostosa, maravilhosa, da professora Laura, a quem eu admiro e sinto muitas saudades, gosto muito dela, ela ajudou muito a gente aqui, como o professor Edson falou lá na frente, quando a faculdade de filosofia aqui funcionava, ela que passou o material, ela que me deu apoio, eu fui à UF, fiz estudos lá com ela, ela veio aqui abrir cursos que eu havia projetado, nós temos um relacionamento, no sentido de partilha e dela trazer os incentivos para que a gente tivesse uma literatura, tivessem as literaturas africanas na grade mesmo, não sendo uma eletiva, e depois nos cursos de extensão que foram feitos também. Eu cheguei a fazer um curso de extensão aqui um pouquinho antes da faculdade terminar, que era para atualização de professores, por causa daquela lei, da lei de 2003, e aí dez anos depois, nós estamos fazendo agora 20 anos, mas quando fez aí dez anos, em 2013, a faculdade terminou em 2014, em 2013, nós fizemos aqui para atualização de vários professores de escolas públicas e particulares que quisessem se inscrever e fazer, e ela veio, fez a abertura, foi um show, foi uma maravilha, e depois nós demos sequência a essa atualização. Então, eu me lembro com muito carinho dela, e aqui é quase uma homenagem, porque ela fala do pai e tal, e a gente tem uma impressão de que a gente ouve ela falar. E fazendo um depoimento muito rápido, eu já estive pessoalmente com minha conta acho que umas duas vezes. Uma vez, que foi a primeira que eu não conhecia pessoalmente, foi na UFRJ, também nesse período aí, mais ou menos, no final, acho que 2007, uma coisa assim, tem que ver aqui pelos livros, porque peguei autógrafo, essas coisas que a gente faz, né? E, assim, essa vivência que ela teve, que ela conta, eu percebi muito, eu tive muito dessa sensação, porque ele ainda não era esse autor que hoje é tão conhecido, nós estávamos lá atrás, já era, academicamente, já era conhecido, mas ele não tinha esse sucesso todo que tinha, não tinha passado pelas feiras literárias, não tinha essa coisa toda. E ele estava num lugar onde ele, eu acho que não era um auditório, eu não me lembro se era uma sala grande, eu sei que nesse lugar onde ele estava, ele falava como se fosse mesmo um contador de histórias, ele falava, não como eu falo, porque eu falo assim, rápido, né, com uma certa ansiedade, ele falava pausado, ele falava com uma voz que modulava a partir do momento que ele contava alguma coisa e as pessoas iam ficando assim, fascinadas pelo modo dele contar e do que ele dizia, obviamente. Ainda sem entrar em muitas polêmicas, mas apenas o texto que ele ia falando reuniu muitos e muitos alunos, foi um dia muito especial lá na UFRJ, na Ilha do Fundão, tá bom? Então, dando sequência. Então, finalmente, chegou Noemi de Souza e José Craveirinha, que são os dois grandes nomes aí da formação da literatura moçambicana em língua portuguesa. Vamos lá. Mas antes dos dois, nós temos um rapaz aqui, um escritor que morreu jovem, mas ele é muito citado, que é o João Dias, né? Eu tenho trechos, eu não vou falar, senão não vai dar tempo, faça para frente, por favor. Eu vou contar um pouquinho do conto, como há abertura e vocês vão sentir, sem eu dizer nada a respeito, está no slide. Tem um pórtico, o livro, é um conto, é um livro de contos chamado Godido e Outros Contos. Tem um pórtico em que ele traz a figura de Godido, que é filho, historicamente, filho do Guiana, tá? E aí, o que está em amarelo, gente, é a citação do livro, né? Que, na verdade, eu peguei em forma de slide aqui para poder copiar, né? Lei de Bronze. Lei de Bronze, com seus armamentos de ferro, o reino de Godido era, então, o mais forte da região, superava quantos lhe apareciam. Em todo o sítio, a voz do Vátua, que é a etnia, era indiscutivelmente a voz de baixar a cabeça e saudar Bayete, Bayete, e não se toleravam em submissões. de uma vez, para castigar um hinduna, que é um outro, uma outra etnia, revolto, o régulo, e aí eu fui colocando em branco para vocês poderem ver, né? Régulo, chefe tradicional africano. Em régulo, chamou, o régulo chamou a sua cubata e ele próprio lhe enterrou uma navalha nos pulmões, imagina. Dá até nervoso, tem que beber água. A vida de glória enchia todo o povo Vátua que corria de norte a sul, escangalhando com majestade tudo que lhe aparecia pelo caminho. Quando, mais tarde, um pouco ao norte, isso é o final, o rei dos brancos veio, como então o negro, impor a lei de bronze aos vencidos. O herói vencido ajoelhou os seus pés em terra, mãos acorrentadas, comitiva descrente à volta, todos certos de que, como para outros povos, chegara também a vez de todo o povo exclamar Baiete, Baiete. E a lei de bronze foi martelada artigo por artigo. Eu gosto muito disso aqui. Foi martelada artigo por artigo, ou seja, aquilo que era oral, né? Virou uma lei de bronze do branco e virou regulamento, e virou o martelo, né? Não que eu goste disso, mas eu gosto de como o escritor, que é considerado um precursor, que ninguém conhece, quase, né? Ele tem isso. E isso é o pórtico. O Godido, ele não teve um reino, até onde eu sei, né? Historicamente, ele é o filho, mas ele teria sido deportado junto, ele teria sido levado junto quando o Guuniana foi aprisionado. mas o João Dias criou esse pórtico para dar entrada num texto, que aí já é um texto que tem um personagem, um rapaz. Pode dar sequência. Esse rapaz, eu vou ler que aí fica mais fácil, né? João Dias faz a denúncia da exploração do trabalho dos corpos dos negros colonizados. O menino Godido é ajudado pela mãe, Carlota, que também era submissa lá ao patrão, para tentar fugir desse ciclo vicioso de exploração. Ele é ajudado pela mãe para ele ir para a cidade. Mas a cidade será, para Godido, também um lugar de sofrimento e discriminação. Vamos lá. Agora já é a parte do conto mesmo, do enredo do conto. Vamos lá. Um pedaço de carvão ardendo em uma mentalidade ávida de justiça. Ódio às civilizações tidas por superiores, por nela se esconder qualquer coisa de nefasto. Eis a imagem de uma raça Godido. A sua cama é o chão gelado de cimento. De tempos a tempos, a horas determinadas, as fechaduras castanhas de ferrugem rangem sobre si próprias, deixando passar um cheiro a bofe e papas. Olha como é sensorial, né? Talvez que aquela refeição fosse mais bem empregada para o Bob, o cão da Isaura. que o Bob sempre guarda a casa e lambe as mãos ao dono. Godido não passa de um negro insurrecto. Cem mil vezes insurrecto. Mas, afinal, Godido será gente? Talvez. Talvez tivesse nascido cão. Talvez. E talvez seja homem. Talvez tivesse nascido cão, talvez. Talvez seja homem. Eu tirei um trechinho, né? Aí já são parágrafos, por isso que tem um tracinho. Godido detestava esta vida. Nascer a rei nas costas da mãe. Fora ditador onde a mãe não fora mais que o povo oprimido. Não, não. Odiava aquela vida rastejante. Não é não, não, né? É não, não. Odiava aquela vida rastejante. A imagem do branco a esquartejar sua mãe físico e moralmente. Iria para a cidade, para a civilização, onde não haveria certamente nem brancos a escotear, nem pretos a obedecer. Doce ilusão, né? A civilização deveria ser alguma coisa de melhor, com gosto, a matapa ou a tocinho do céu. Estava dito e resolvido. Ia conhecer a civilização. Pode passar, por favor. A ideia de civilização, gente, é ele sair do campo, do meio rural e ir para o meio urbano. Nos fragmentos de uma noite que a luz elétrica dispersou, Godido sente a primeira embriaguez do progresso. Automóveis sem pretos a puxar, casas monstros de cimento e pedra, sem caniços nem barro. Olha aí como é que as casas são, né? Há muitos contos que trabalham isso atualmente, né? Falando da época colonial. Preto fica como vinho, não sabe olhar, não sabe como há de fazer. Vai na casa de branco, depois fica no rua, andar, andar. Vocês estão vendo que está entre aspas, né? É a fala. Mais tarde, Godido quis aprender a ler e deram-lhe panelas para lavar. Mirou a rua, ambicionou pisar o alcatrão da calçada e correr os olhos furtivos pelos edifícios em redor. Obteve um passe, uma licença onde a sua impressão digital era assinatura. E só então pôde pisar o alcatrão da calçada e correr os olhos furtivos pelos edifícios em redor. A juntar a isto tudo veio-lhe o imposto de captação. Seguindo. Sua população hostil... Ah, não, desculpe. Veio o imposto, uma população hostil e o desejo de estar só onde não estava. Suspirou pela sua vida primitiva e quis fugir. Apanhado, ficou apodrecendo uma cadeia. Quando gritou que era livre e rei nas costas da mãe, o mundo cuspiu gargalhadas de ódio no negro que queria ser mais que escravo. Com o tempo veio a sua ordem de soltura e com ela a polícia a escoteá-lo pelas ruas quando de noite se demorava em alguma esquina. Godito não percebia aquela atitude e interrogava os patrões. Porque és negro e de negro não passas, respondiam-lhe eles com sorrisos. Ou seja, não é o escravo, é o trabalhador, mas ele é o cidadão. Ele é o cidadão que a assimilação diria, se fosse o caso. Ele tem que cumprir mil coisas e tem que fugir. Agora, gente, tem coisas que se aproximam de outras coisas que nós sabemos e lemos. É impressionante. Vamos dar sequência. Isso é muito antigo. Aí vem a Noêmia, que é a grande mãe. Pode dar sequência. Carolina Noêmia Branche de Souza Soares é considerada a mãe da poesia moçambicana. Foi a primeira poetisa e uma das grandes vozes fundadoras da literatura do seu país. Nasceu em Catembe, no litoral de Moçambique. As origens paternas vinham de Portugal, vinham da ilha de Moçambique e da Índia. As origens maternas vinham da Alemanha e da etnia ronga, que é do sul do país. Jornalista e tradutora, seus poemas de denúncia circulavam pela imprensa e pelas antologias. Não tinha livro publicado. Elas circulavam, eram lidos, eram declamados, eram levados para o exterior. Vamos lá. Atuou junto a outros escritores que também se uniam contra a opressão colonial. Há poemas seus à volta de muitos desses nomes emblemáticos, até da luta, assim como faz dedicatória também a muitos deles. Ela passou pelo Brasil e tem um poema chamado Poema Jorge Amado. Aí eu vou pegar aqui, rapidamente, o Sangue Negro, porque, gente, isso aqui foi uma aquisição. A Capulana, a editora Capulana, ela finalmente publicou aqui, é uma edição brasileira, que eu já ouvi dizer a respeito que está facilitando bastante o estudo nas universidades, nas escolas. E é um livro que está sendo relido, é como se o Noêmia de Souza tivesse voltado à vida, porque está sendo muito, é cultuado e é uma relíquia mesmo. Edson tem razão. Bom, perseguida, presa e deportada, saiu do país em 1951, passou por Angola, pelos Estados Unidos, já veio em Lisboa, foi deportada também para a França, não esquecer que estava no Estado Novo, em Portugal, muita censura também. Escreveu pelo pseudônimo de Vera Micaya, viveu a Revolução dos Escravos em Portugal, em 1974, e foi lá em Portugal que ela morreu, em 2002. A produção poética de Noêmia bebe diretamente dos movimentos negros da América, dos Estados Unidos, do neorrealismo português e das influências da literatura brasileira. Sua voz se assemelha também às da negritude que movimentava o mundo francófago. Seus 46 poemas, escritos entre 1948 e 1951, vamos lembrar disso, olha, aqui nós temos uma sequência de poemas que foi, essa sequência foi escrita nesse período aí, certo? E como são atuais, foram reunidos pela Associação dos Escritores Moçambicanos em 2001, que eles foram reunidos num livro que se chamava Sangue Negro, publicado com a organização dos professores Nelson Saúde, Francisco Noé e Fátima Rio Monsa. No Brasil, a Capulana, que é essa que eu tenho aqui, publicou em 2016. É belíssimo. Essa edição aqui, ela é toda, eu ia dizer iluminada pelas iluminuras, acho que eu estou com idade média na cabeça. Você tem as ilustrações, os desenhos aqui, você tem uma parte final que como se fossem cartas que os escritores, as pessoas que conheceram e outros que não conheceram, mas que foram influenciados por ela, escreveram. É uma parte imensa aqui do livro que é belíssima, é um livro belíssimo. Parece um livro de arte mesmo, é um livro de arte. Eu não sei, quer dizer, eu sei que muita gente conhece poemas de Noêmio de Souza, alguns que são emblemáticos. Então, eu resolvi trazer um que é Godido, já que nós acabamos de ler um trecho do Godido. Olhem como ela dialogava com o João Dias. Isso é muito importante, não é, gente? Se a gente for pensando num sistema literário que vai se formando, a gente sabe que os escritores têm que dialogar entre si. Vamos lá. E é dedicado esse poema à memória de João Dias. Então, quando abrirem o livro e se depararem com esses nomes que vocês não sabem quem são, já vão saber porque tem uma referência de algo que a gente leu antes. Dos longes do meu sertão natal, eu desci à cidade da civilização. Embriaguei-me de pasmo entre os astros, suspensos dos postes das ruas e a tração das montras nuas, tomou-me a respiração. Montra, gente, é português de Portugal, né? Não é língua ronga, não, hein? Todo esse brilho de névoa, tênue e superficial que envolve a capital me cegou e fez de mim coisa sua. Quando cheguei, trazia no olhar a luz verde dos negros simples e uma dádima maravilhosa em cada mão. Mas a cidade, a cidade, a cidade, esmagou com os pneus do seu luxo sem caridade meus pés cortados nos trilhos duros do sertão. Encarcerou-me numa neblina quase palpável de ódio e desprezo, ignorando a luz verde do meu olhar a maravilhosa oferta, essa estrela, esse tesouro, de cada minha mão aberta exigiu-me impiedosamente a abdicação da minha qualidade intangível de ser humano. Nas noites frias, sem batuque, sem lua, as estrelas continuaram brilhando insensíveis, através da cacimba suspensas dos postes da rua. Cacimba nevoeiro, né? Minha consolação, minha mãe silenciosa oferecendo-me suas costas nuas, mornas como o sol de inverno, minha mãe vencendo a cacimba e a solidão para me vir belecar, humilde e sofredora com suas tocantes canções de acalentar. ah, mas eu não me deixei adormecer, levantei, me gritei contra a noite sem lua, sem batuque, sem nada que me falasse da minha África, da sua beleza majestosa e natural, sem uma única gota da sua magia. A luz verde incendiou-se no meu olhar e foi fogueira vermelha na noite fria dos revoltados. Ainda grito porque quero ser ainda sempre pela vida fora o que fui outrora, rainha nas costas de minha mãe, como tu, meu irmão negro, desorientado e perdido na cidade cruel, como tu. Por isso é que este meu canto ingênuo que soa banal traz no seu fundo mais fundo godido, meu irmão, a marca rubra de um selo fraternal constante e imortal. Esse poema é de 1950. O livro traz generosamente várias informações, inclusive, a data de cada poema. Isso é muito interessante, não é? Por isso... Não, deixa eu já ler. Vamos lá. Acabou o poema. Canção fraterna. Irmão negro de voz quente, o olhar magoado, diz-me que séculos de escravidão geraram tua voz dolente. Quem pôs o mistério e a dor em cada palavra tua? E a humilde resignação na tua triste canção? E o poço da melancolia no fundo do teu olhar? Foi a vida? O desespero? O medo? Diz-me aqui em segredo, irmão negro. Porque a tua canção é sofrimento e a tua voz sentimento e magia. Anela a nostalgia da liberdade perdida, a morte das emoções proibidas e a saudade de tudo que foi teu e já não é. Diz-me, irmão negro, quem a fez assim? Foi a vida? O desespero? O medo? Mas mesmo encadeado, irmão, que estranho feitiço teu, a tua voz dolente chorou de dor e saudade, gritou de escravidão e veio murmurar a minha alma inferida que a tua triste canção dorida não é só tu, irmão, de voz de veludo e olhos de luar. Veio de manso murmurar que a tua canção é minha. Aí a gente já percebe a ideia do irmão, da valorização do negro, da pertença. A gente vai percebendo muitas coisas, não vai dar tempo da gente falar, mas vamos seguir. E aí esse poema acho que já é bem conhecido. A gente falava de literatura colonial, a gente falava de... Falei muito rapidamente também, mas daquele viés pelo qual se olhava o africano como alguém não civilizado, como alguém exótico, como alguém pejorativamente, muitas outras expressões. E aí vem a Noêmia e dá esse primor de texto que é Gentes estranhas com seus olhos cheios de outros mundos quiseram cantar teus encantos para elas só de mistérios profundos de delírios e feitiçarias, teus encantos profundos de África. Mas não puderam, em seus formais e rendilhados cantos, ausentes de emoção e sinceridade, quedaste-te longínqua inatingível, virgem de contatos mais fundos. E te mascararam de esfinge, de ébano, amante sensual, já retrusca, exotismo tropical, demência, atração, crueldade, animalidade, magia, e não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. Ausente, em seus formais cantos rendilhados, foste tudo, negra, menos tu. E ainda bem, ainda bem que nos deixaram a nós, do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma, sofrimento, a glória única e sentida de te cantar. Com emoção verdadeira e radical, a glória comovida de te cantar, toda amassada, moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa, mãe. A noção de mãe África vai se formando cada vez mais, o sentimento de pertença, de união, de você ter uma identificação. Vamos lá. Aí vem Bayete, para Rui Knopfle. Ergueste uma capela e ensinaste-me a temer a Deus e a ti. Vendeste-me o algodão da minha machamba, da minha terra, pelo dobro do preço que me compraste. Estabeleceste-me tuas leis e minha linha de conduta foi por ti traçada. Construí-te calabouços para lá me encerrares quando te não pagaram os impostos. Deixaste morrer de fome meus filhos e meus irmãos e fizeste-me trabalhar dia após dia nas tuas concessões. Nunca me construíste uma escola, um hospital, nunca me deste milho ou mandioca para os anos de fome e prostituíste minhas irmãs e as deportaste para São Tomé. depois de tudo isto. Não achas demasiado exigir-me que baixe a lança e o escudo e de rojo grite a capulana vermelha e verde que me colocaste à frente dos olhos baiete? Ela vai saudar a bandeira portuguesa, ela vai saudar o colonizador diante de tudo que ela falou antes, tudo que ela teve que se subjugar e que foi foi violentada e explorada. Vamos lá. Vamos passar para o Craveirinha. Craveirinha é outro nome ímpar e como viveu mais ou menos a mesma época, mas como produziu muito ainda dentro de Moçambique, participando de muitas mais coisas do que depois a Noemi pôde participar e tendo uma influência e uma... Assim, a literatura dele passa por praticamente todas as fases que se pode pensar a partir da formação até o ano da morte. Ele tem influências múltiplas. É um poeta tão múltiplo, tão completo, se a gente pode chamar assim, que ele é chamado Camões da Mala Fala. Camões da Mala Fala. Vamos lá. Vira lá. Mala Fala é o bairro pobre. Então, ele é o Camões do lugar dele, do lugar que ele canta, das pessoas exploradas que ele mostra. Ele é o poeta da identidade nacional e foi o primeiro presidente da Associação dos Escritores Moçambicanos, o primeiro também a ganhar, o primeiro africano a ganhar o prêmio Camões. Como eu disse, o texto dele percorre vários momentos, é um poeta muito completo, escreveu também sobre pseudônimos, foi jornalista, membro da Frelimo, foi preso de 1965 a 1969. Tem as curiosidades, que inclusive vão passando pelos textos. Ele tem textos que mostram isso diretamente, quando ele faz um texto onde o pai dele, português, está inserido. ele é nascido de mãe africana, ronga, e de pai português do Algarve. Eu estou colocando o Algarve aqui, gente, porque, como eu disse, daqui a pouco vai aparecer um poema em que vai aparecer essa expressão aí para vocês saberem que é uma região de Portugal. O que ele faz e o que mais se identifica, se encraveirinha muitas vezes nos textos, é a subversão que ele faz da língua portuguesa, imprimindo ao idioma do colonizador, não só um vocabulário, ronga, que aparece, mas também a própria dicção africana, os sons, os ritmos. Ele traz um pertencimento à cultura, ele bebe da cultura tradicional e ele faz isso através da expressão literária. Eu trouxe uma professora chamada Simone Caputo, da USP, porque, não só porque ela fala do Craveirinha, muitos falam do Craveirinha, daqui a pouco vocês vão ver a citação, é um texto em que ela trabalha justamente o movimento da negritude, aquela negritude francófana. Então, eu acho um texto interessante, já é um texto antigo também, mas é um texto interessante para situar um pouco a cabeça quem não sabe o que é, não dá tempo de a gente falar tudo, isso não é uma aula. Então, aqui existe uma citação que vai encaminhar um pouco essa leitura, é uma chave. A poesia de Craveirinha, diz a professora Simone, opta por glorificar o homem africano, embora conceba a africanidade a partir do encontro de culturas, da mestissagem. Vamos lá, depois a gente vai ter um poema que vai mostrar isso. A opção pela África manifestou-se desde as primeiras criações de Craveirinha. Quando opto por Moçambique, eu estou a optar pela África. Foi numa entrevista que ele falou isso, em 1994. Embora a sua obra poética avessa a rótulos e periodizações limitadoras, tenha se relacionado de modo transformador e crítico com as principais correntes culturais e políticas do seu tempo. Eu coloquei aí, esse grifo aí é meu, tenha se relacionado de modo transformador e crítico, porque ele simplesmente não foi influenciado. Ele colocou em tensão aquilo, ele colocou em reflexão. Então, que correntes? O neorrealismo, os movimentos negros americanos, a negritude, a luta pela libertação nacional. Tudo isso é um caldo cultural, histórico, social que está presente nos textos dele. De modo a nunca admitir concessões quanto à qualidade literária dos seus textos. Assim, José Craveirinha assumiu alguns dos pressupostos do movimento da negritude, como a exaltar o orgulho de ser negro, com os valores e formas de expressão, sobretudo a oral, que é escolha acarretável. Também eu assinalei, porque eu vou mostrar isso num poinhão para vocês, só uma escolha minha. Há muita coisa em Craveirinha, a gente pode buscar outros caminhos. Aí tem a referência, o texto dela é Poesia Moçambicana e Negritude, Caminhos para uma Discussão. As obras, vamos lá, sequência. Não vou comentar, não podia comentar, mas vamos seguir. Ninguém. Gente, esse poema é curtinho, mas respirem fundo, tá? Porque é forte. andaimes até o 15º andar do moderno edifício de Betão Armado. Betão, em português de Portugal, deve ser em português lá em Moçambique também, concreto, concreto armado. O ritmo florestal dos ferros erguidos, arquitetonicamente no ar, e um transeunte curioso que pergunta, olhou assim, né? Já caiu alguém dos andaimes? O pausado ronronar dos motores a olhos pesados e a tranquila resposta do senhor empreiteiro. Ninguém. Só dois pretos. É forte, né? Volta só um instantinho, Larissa, por favor. O livro se chama Caringana ou a Caringana. Caringana ou a Caringana é uma expressão que é para iniciar algo, normalmente é uma história, e é uma expressão ritualística, não é apenas uma palavra. A palavra tem uma força ritualística nas tradições culturais africanas. e aí você abre e depois você fecha, né? Então, Caringana ou a Caringana, muitos traduzem como se fosse um era uma vez, mas não é bem o era uma vez, é o que se aproxima mais, né? E dentro do livro chamado Caringana ou a Caringana, existem partes que são destacadas, como se fossem capítulos, a gente pode chamar assim, e o início tem esse nome, fabulário, que é interessante também, quer dizer, é como se ele fosse trazer fábulas ou adivinhas ou histórias que dizem respeito a esse caldo cultural aí de Moçambique. Mas olha o poema que ele colocou, é curioso, né? Bom, vamos lá. Não esquecer que andames e coisas de cidade assim, né? Eram novidades, né? É algo que você está ali fazendo surgir uma cidade, né? De concreto, algo assim. Por isso que o Transeuntes ficou espantado olhando, né? E deu no que deu aí a resposta. Vamos lá. Esse acho que é um dos mais conhecidos, Grito Negro, né? Sei. Eu sou o carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou o carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou o carvão e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou o carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou o carvão, tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Esse poema também, ele é emblemático, é um dos poemas mais citados do Graveirinha, como do tambor também, tem muitos, muitos. São grandes poetas, né, gente? Tanto o Noymede Souza quanto o José Graveirinha. Vale a pena. É uma literatura fascinante. Essa é da obra Shigupo, que quer dizer também uma dança guerreira, né? Aí vem um poema chamado Caringana, uma caringana. Este jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, caringana, ua caringana, é que faz o poeta sentir-se gente. E nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas, nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que vai ser. Caringana. Também do fabulário, da mesma obra. Aí eu trouxe um de que eu gosto muito. Reparem só como ele faz, não só, e a minha garrafa está caindo aqui, não só com o, o, instantinho, com o léxico, ele não pega só o vocabulário, ronga, ele faz mais. Vamos lá. Vamos ouvir, vamos ver se eu consigo pela minha voz trazer um pouquinho desse poema que eu acho maravilhoso. sangue da minha mãe. Xipalapala está a chamar, ó sangue da minha mãe. Xigubo vai começar, Xigubo vai rebentar, e Xipalapala está a chamar, sangue de minha mãe. Ó sangue de minha mãe, Xigubo está a chamar, Xigubo está a chamar, e eu vou entrar no Xigubo, sangue de minha mãe. Pode vir o fiel Cipai João Mulato, Cipaio é um, Cipai, Cipaio era um opressor, era como se fosse um capataz, um polícia, que era também africano, mas que fazia isso para o colonizador. Pode vir o fiel, e esse João Mulato era conhecido, parece que é histórico. Pode vir o fiel Cipai João Mulato, com sua longa escondida nas costas, e pode vir chuva de pedra, vir vento de fogo do Xinfum, de feitiço, e os guardas montados em odiosos cavalos de cascos ferrados. Ó sangue de minha mãe, Xipala Pala está a chamar, está a chamar, alma de minha mãe. Ó, e o mato do Chipene vai acordar. Sangue de minha mãe, ó sangue de minha mãe, o mato do Chipene vai finalmente acordar e gritar no oiro terrível da grande fogueira, gritar sangue de minha mãe. Xipala Pala está a chamar, culo cumba de minha mãe está a rezar, mato vai acordar, Xigubo vai começar, ó sangue de minha mãe, Xigubo vai começar, e Xipala Pala vai cruzar os caminhos do rio e do mar, gritar e suar no Xigubo, gritar sangue de minha mãe. É claro que a gente lê, lê correndo, estou aqui correndo, tentando aproveitar o tempo, mas é um poema muito forte, a gente tem que entender o contexto também, já falamos bastante aqui, eu tentei situar o Craverinho um pouquinho, mas a gente sabe que ele pertenceu e esteve presente, foi preso, teve também a sua atuação não só ideológica, a sua atuação literária, mas também pessoal nessa luta pela independência e ele traz essa força com as expressões que não são em língua portuguesa, construindo um poema em língua portuguesa. Nós só podemos ler porque é em língua portuguesa, não sei, ronga, a gente não sabe, mas a gente consegue perceber como ele faz essa subversão. Muitos escritores trabalharam isso, muita crítica, muitos estudiosos mostraram que é um jeito também de você lidar com essa, como é que você faz para atingir o cerne da própria língua que você está sendo utilizada para a opressão, como você faz em arte, uma outra coisa. Vamos lá, porque é arte, não é, gente? Aí vem um outro poema, já que falamos de guerra, agora vem um outro, que é A Fraternidade das Palavras. Não esqueci que ele é uma parte ronga e uma parte do português do algarve, né? O céu é uma benga onde todos os braços das mamanas repisam os bagos de estrelas. Olhem que poema lindo, gente. Amigos, as palavras, mesmo estranhas, se tem música verdadeira, só precisam de quem as toque ao mesmo ritmo para serem todas irmãs. E eis que, num espasmo de harmonia, como todas as coisas, palavras rongas e algarvias ganguiçam nesse satanhoco papel e recombinam em poema. Como todo grande poeta, ele também faz alguma coisa metalinguística, né? Ele também trabalha o próprio trabalhar da poesia. E aí, quando ele fala que as palavras rongas e algarvias, ele está se referindo às palavras do português do algarve, né? Que vem pela via paterna. Daí a fraternidade das palavras. Não se fala só de guerra, se fala de muitas e muitas e muitas outras coisas. Bom, bom, então aqui eu peguei, eu trouxe um trechinho da professora Laura, mais uma vez, né? Do livro dela, fundamental, a sua tese de doutorado, que é Entre Voz e Letra, o lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX. Aí você vai dizer, ué, mas é ficção que é prosa, né? Angolana, não é moçambicana, mas aqui ela trabalha bastante o título mesmo do livro, que é Entre Voz e Letra. Então, esse livro é emblemático porque ele abre caminhos para a ficção angolana, mas a gente trabalha conceitos e ideias que foram desenvolvidas por ela e aqui eu trouxe para que a gente pense um pouco a respeito não só do Craveirinha, mas de outros escritores que nem sei se vão chegar hoje aqui. Devido ao tempo, né? Mas vamos lá. Sobre o papel fundamental da tradição oral para a construção e afirmação das literaturas africanas em língua portuguesa, diz a professora Laura Cavalcante Padilha, da UF, referindo-se mais propriamente à ficção de Angola, como eu já expliquei, né? Em seu pioneiro estudo que foi, agora reparem, gente, como ela é pioneira, né? Claro que há pessoas antes dela, mas, assim, ela foi, assim, basilar ali, foi a base mesmo da criação e do desenvolvimento das literaturas africanas, dos estudos, né? A tese de doutoramento dela foi em 1988. Ela foi orientada por dona Cleonice Berardinelli, porque ninguém podia orientar, não que dona Cleonice fosse de africana, gente, nessa época, mas é porque não havia uma pessoa para fazer com toda a sapiência, com toda a cultura que ela tinha tão vasta, né? Ela foi a madrinha dela, como ela dizia, dona Cleo, que morreu nesse ano também, né? E é uma beleza de pessoa, foi uma beleza e é uma beleza de pessoa ainda. Entre Voz e Letra, o lugar da ancestralidade na ficção angolana no século XX. Bom, então, o que eu peguei desse livro que eu trouxe desta obra para que nós pensássemos rapidinho? Nascem, pois, ao mesmo tempo, a moderna literatura, a consciência da nacionalidade e a luta pela libertação. Na retomada dos modelos nacionais, a tradição oral vai funcionar como um mecanismo transformador dos novos padrões estéticos. O desvio da norma e a nota dissonante, tão caros à modernidade, são conseguidos com o traço dessa nova fala ficcional, griotizada e griotizante, que é tanto letra quanto voz e gesto, né? E só pode ser voz porque é gesto também, né? Toda essa performance que traz a ideia do griot e essa expressão que vem das tradições. Era preciso fazer, nesse processo que ela chama de griotização, com que o povo, olhem só, o povo que precisava alcançar, inclusive, a mensagem da própria revolução, das lutas de libertação, né? Não apenas falasse no texto, aparecesse como uma fala no texto, e nem com o texto, mas que pudesse ouvir a sua mensagem sendo cúmplice dela. Mas como? Ela desenvolve muito melhor isso, eu cortei um tantinho, mas tenho um final agora. Por favor, Larissa. Para que o povo tivesse acesso no momento histórico da sua mobilização, né? Era o momento histórico disso. Para que ele tivesse acesso a essa nova mensagem, era preciso que o discurso escrito fosse passível de ser contado em voz alta e ainda de ser reproduzido pela memória. O segmento letrado, os intelectuais, os estudiosos que passaram pela universidade, os que tinham o domínio do português, ao ler e contar, ou ler ou contar tal texto, funcionava, sobretudo, fora dos... Desculpe. Sobretudo, fazendo isso, sobretudo, fora dos centros urbanos, não é? Porque eles iam para ler, para fazer declamações, como os antigos griots, fazendo circular também pela via da oralidade. Assim, pois, quanto mais próximo estivesse a escrita da oralidade, mais facilmente se poderia disseminar a mensagem transformadora. Luiz Bernardo Roana. Vamos lá. 1942 é o nascimento. Ele nasceu. Agora nós vamos para a prosa, tá, gente? Então, vamos deixar os poetas e é o momento aqui de mostrar um pedacinho, um fragmento aqui e ali que marque um pouco dessa literatura tão, né, assim, impressionante, tão marcada por muitas coisas e que já tem, sim, um, né, um cânone aí formado praticamente no sentido de um caminho por grandes e grandes escritores que vão sendo passados. Eu tô falando isso, gente, de uma maneira bem geral, eu não tô me referindo como teórica, ah, ela disse que existe um cânone, não, pelo amor de Deus, não é isso, porque você tem que pensar, inclusive, a literatura de uma maneira muito mais ampla, pensando muitas outras coisas, mas aqui o que eu quero dizer é que nós já temos escritores que vão dialogando uns com os outros e o Luiz Bernardo Ronuana, ele também como craveirinha, por exemplo, falava rong português com os pais, o pai era intérprete na administração colonial e foi preso, o pai dele, quando ele, ele tinha esse apelido, quando ele tinha 20 anos o pai foi preso, depois ele mesmo vai ser preso também. Ele volta à capital, atuou como jornalista e ele acaba amigo de muitos desses outros escritores, pintores, e vai preso de 1964 a 1967. Com 22 anos, em 1964, antes dele ser preso, ele produziu uma das obras fundamentais da literatura moçambicana, que é Nós Matamos o Cantinhoso. Aqui é uma edição da Capulana, não é a única edição brasileira, porque houve uma edição lá nos anos 80, que era o iniciozinho das edições que saíam, do que saía de África, era essa série aqui da Ática, por exemplo, da Histórias Africanas, História e Antologia, da Santilli, da professora Maria Aparecida Santilli, essa era uma edição antiga. Mas essa nova, da Capulana, essa aqui é bem interessante porque vai trazer mais um texto. Bom, essa obra, primeiramente, é marcada por um contexto no sentido de ser considerado assim um livro que rompeu um livro em prosa que foi publicado ainda no momento colonial que já trazia denúncias muito fortes. E ele não alcançou somente um público ali, entre as pessoas que liam ali em Moçambique, mas também alcançou um público no exterior nessa década ainda, final dos anos 60, quase virando 70, que é o que eu pus ali. Foi traduzido para o exterior. Após a prisão, ele se formou em Direito e aí ele ocupou cargos no governo já da Independência e por aí vai. Vamos lá. Eu selecionei não o continhoso, mas o conto chamado Dina. Tirei um trechinho, tá? Esse conto, gente, Dina aí significa uma maneira deles falarem, assim, uma corrupção aí do inglês e tudo, no sentido da hora da alimentação e a hora do almoço. Eles estão trabalhando, é um grupo de trabalhadores que está no campo trabalhando no trabalho daquele bem forte e eles vão ter a parada para comer. E quem vai estar no centro do conto é o Madala, que no caso significa idoso e ancião. A gente pode pensar também que é o nome dele, mas existe uma nota mostrando que significa idoso e ancião. Então, você pode ampliar essa ideia para o que ele vai fazer e o que vai acontecer com ele no conto e como ele vai traduzir uma circunstância assim de silenciamento, eu já vou adiantando, dos trabalhadores esperante a opressão que eles sofriam. Vamos lá? É um trechinho. Dobrado sobre o ventre e com as mãos pendentes para o chão, Madala ouviu a última das dozes badaladas do meio-dia. Erguendo a cabeça, divisou por entre os pés de milho a brancura esverdeada das calças do capataz a dez passos de distância. Não ousou endireitar-se mais porque sabia que apenas devia largar o trabalho quando ouvisse a ordem traduzida num berro. Eu estou acentuando, num berro. Apoiou os cotovelos aos joelhos e esperou pacientemente. Olha o uso aí, pacientemente. O sol estava mesmo em cima do seu dorso nu, mas convinha suportar um pouco mais. Contou o tempo pelo número de gotas de suor que lhe pingavam pela ponta do nariz para uma pedrinha que brilhava no chão. Desculpem. Vou de novo. Contou o tempo pelo número de gotas de suor que lhe pingavam pela ponta do nariz para uma pedrinha que brilhava no chão a seus pés e concluiu que o capataz devia estar muito zangado. O narrador aqui não é exatamente em primeira pessoa. Não é o Madala que está falando, não é o senhor que está falando, mas ele está no centro porque o ponto de vista está nele, a visão é dele. Ele é que está sendo tratado ali todas as sensações, os pensamentos, as percepções. A dor nos rins era-lhe insuportável e muito pior agora que já tinha tocado o Dina. Deixou cair os braços até tocar nas folhinhas carnudas e escorregadias das ervas que devia arrancar. Maquinalmente, apalpou-as para sentir a resistência dura do caule diminuto. Entranhou os dedos por entre os raminhos e retezou o corpo. Estão vendo como é gestual? Parece teatro, né, Edson? Você vê, você vê o que ele vai fazendo. Ele vai colocando o dedo assim e... Embora a planta não resistisse grandemente ao empuxão, os tendões da parte posterior da articulação do joelho latejavam-lhe dolorosamente. Depois ergueu a planta para se reanimar com o cheiro forte da terra negra que vinha presa às raízes esbranquiçadas. Aí eu tirei um trecho. O Pita Rossi, que é um outro personagem, que é só referido, morrera mordido por uma cobra que o atacara quando trabalhava naquela machamba. Então, naquela terra houve um trabalhador, não deve ter sido um único, que morreu enquanto trabalhava porque a cobra chegou lá e picou. Nenhum dos outros conheceram o Pita Rossi, mas todos deviam conhecer a mulher dele, que depois disso começaram a dormir com os homens que lhe pagavam bebidas nas cantinas. Primeiro dizia que só se deitava com quem lhe desse 20 escudos, mas agora só lhe interessava beber. Quando havia magaíças, embebedava-se de tal maneira que não era preciso dar-lhe nada. Aqui a gente teria que aprofundar. Magaíças são as pessoas que iam trabalhar na África do Sul, e aí você tem muita coisa à volta delas, inclusive por elas mesmas às vezes introjetando alguma coisa do colonizador, chegando como se fosse com dinheiro e coisas assim, mas não era bem isso. Chegavam doentes, havia o espaço da solidão também, das pessoas que ficavam. Essa mulher, por exemplo, ela ficou sem eira nem beira, como se dizia, e aí depois acabou na bebedeira, na prostituição, e você... E eu separei aqui, gente, porque aqui é um gancho que vai dar para o que vai acontecer ou que vai ser mostrado a partir da filha desse senhor que vai aparecer daqui a pouquinho aí. Madala estendeu o olhar em volta, sentindo um certo prazer em magoar a vista nos pedaços de sol que saltavam das folhas lisas do milho. Machamba é como o mar. Como se fosse ele falando ou pensando. Agora já é um diálogo. Faz muito sol na machamba, desculpou-se a voz, antes o mutismo de Madala. Então, existe uma voz que fala isso, que é um jovem que vai conversando com ele, vai falando, mas que não é nomeado, né? Sim, faz muito sol na machamba. Sentindo a obrigação de continuar e fazer-se ouvir, a voz arriscou. E o branco não sai de cima de vocês, ou seja, o capataz não larga dali, vocês estão sempre subjugados. Você vai percebendo, eu vou ter que ir falando porque eu não posso fazer aqui com mais pedaços do conto, mas é para vocês sentirem, essa voz, ela vai alertando para algumas coisas, ou melhor, ela é uma voz que fala diante de personagens que têm o silêncio, né, como, ou então a não comunicação muito, né, clara, como assim, a sua marca. Do ponto de vista em que estava sentado, nesse momento ele já saiu e já está comendo, então ele está sentado comendo. Do ponto de vista em que estava sentado, Madala podia ver a Maria, a filha, meio oculta à sombra de um celeiro. Embora estivesse o tempo todo a olhar para lá, não viu o capataz a chegar. Antes, né, aqui no momento ele mesmo, o narrador vai contando pela visão e os pensamentos do Madala que ele, que a filha dele, ele sabia, né, que a filha dele tinha se prostituído, mas só que agora a cena vai acontecer na frente dele, com o capataz. Madala seguiu o par, ela e o capataz, com a vista. O tempo todo, né, ele vai olhando, olhando, procurou no chão algo que não encontrou. Os dedos cerraram-se em volta de uma planta imaterial, ou seja, ele agora tentou arrancar uma planta para tê-la na mão, né, assim, mas ele, né, agora vem a voz de novo, olha lá. Madala, todos nós vimos o que ele fez à tua filha, mesmo diante de ti. diz qualquer coisa, diz, Madala. Os olhos súplices do jovem, explica o narrador melhor, né, buscavam avidamente um traço de revolta no rosto de Madala. O íntimo de Madala estava adormecido. Madala, aí é uma outra parte, né, cada vez que eu passo ali, o rodo ali é que eu cortei um trecho, né, Madala escondeu no chão o seu olhar triste. Os seus dedos, desconhecendo o volume da planta invisível, fecharam-se com força. Aí olha o que o jovem vai fazer e dizer. O jovem do grupo do curral cuspiu para os pés de Madala. Cão. Imagina, o cuspe não veio do capataz, veio, né, de um trabalhador também. Madala desconheceu o insulto, voltou-lhes às costas, a todos, né, porque havia mais gente ali, e tomou o caminho da machamba, ou seja, voltou para o trabalho. Todo mundo paralisou para ver o que ele ia fazer. E todos depois acabaram seguindo, menos esse da voz, que aí eu também não vou contar o que acontece, né? Eu só vou contar o finalzinho do conto. É a última parte, fecha assim. Por sobre os seus estranhos peixes, a superfície do mar verde era percorrida por uma brisa suave. A ligeira ondulação que lhe era imprimida desfazia-se. A ligeira ondulação que lhe era imprimida desfazia-se. Avançava e voltava a desfazer-se, murmurando o segredo dos búzios. A todo momento se fala sobre esse campo de milho. É no milho, é lá no milharal, né, na ondulação do milharal, que as coisas vão se passando. E aí a gente vai lembrando de outros textos, né? Eu só queria lembrar que o Saramago falou que o latifúndio é um mar interior, né? Levantado do chão. Quer dizer, existe ali algo se mexendo, algo que parece que está no silêncio, na submissão calada, mas é algo que está, né, fervilhando. E aí, como diria o Saramago, também é o tempo de plantar e o tempo de colher, né? Vamos lá. Bom, professor Edson, estamos em quatro e... quatro e cinco. O que fazemos? Andamos mais um pouquinho? Andamos, claro, está maravilhoso. Temos até cinco horas. Fique tranquila. Mas não é cinco horas e as pessoas não têm que se manifestar no chat? Como é que é? Tem, tem. Vamos lá, vamos mais um pouquinho, então. Vamos lá, mais um pouquinho. Já temos duas perguntas. Vamos lá. Então, aí nós chegamos ao Ungolani Bacacosa, né? Vamos lá. Que nome, né? Curioso. Bonito, né? Ele é um nome literário e um nome de songa do Francisco Isaú Cosa. Ele nasceu na província de Sofala, depois ele foi para a capital. É professor formado em história e geografia. as obras dele, né? Ele vai ter aí uma importância também fundamental na série literária aí moçambicana, na sequência que eu estou mostrando a vocês, porque ele vai construir um texto que é um texto paradigma. Ah, eu esqueci. Antes, só um instantinho, né? Não precisa voltar o slide, mas só de curiosidade para preparar o material, preparar o que eu ia dizer e tal. Eu busquei nessas muitos e muitas antologias ou livros de organização de ensaios. Eu tenho um livro aqui que se chama África e Brasil, Letras em Laços, que é organizado pela professora Maria do Carmo Sepúlveda e Maria Tereza Salgado. Deixa eu ver a edição. A editora é Atlântica e saiu em 2000. Neste livro aqui tem uma curiosidade, se é uma curiosidade, mas eu acho que é, porque há... Deixa eu abrir aqui só para ver. Quem estuda num dos capítulos e o que estuda tem a ver com o que nós estivermos falando agora há pouco, com o texto de contos do Nós Matamos o Cantinhoso, que é do Luiz Bernardo Rouana. é a Conceição Evaristo. Então, a Conceição Evaristo, que é escritora brasileira, também é professora, formada em letras, pós-graduada. E, neste momento, eu acho que ela fazia o doutorado, se eu não me engano, aqui atrás fala a respeito. E o interessante é que ela tem um artigo publicado nesse livro, justamente, a volta de que tema, o que ela estuda no Nós Matamos o Cantinhoso. ela estuda, o título é Da Afasia ao Discurso Insano em Nós Matamos o Cantinhoso. Porque a gente sabe que é uma crescente nos textos. Lá no final, nós temos já textos que já mostram cenas de violência, de revolta. E aqui, na edição da Capulana, nós ainda temos um outro ponto que é incluído, que não saiu à época, mas que veio sair depois. saiu publicado em revistas, em periódicos, mas não publicado em livro. Então, tem essa alusão a um texto crítico da Conceição Evaristo a respeito do Nós Matamos o Cantinhoso. Bom, ele trabalhou no Ministério da Educação, na Associação dos Escritores e participou da revista Charrua. Não deu tempo de falar disso tudo, mas vamos dar uma sequência. vocês lembram do Nungunana, né? Nungunana ou Nungunane, que foi aquele chefe tradicional que eu mostrei lá no início, que foi, na verdade, levado quase como um troféu para Portugal. O Nungunana e o Bacacosa ele vai fazer uma obra, isso em 1987, ele publicou uma obra chamada O Alalap, em que no centro desta obra está esse personagem histórico e mítico também e a quem atribuíram mil significações. Mas antes eu queria, eu deixei também como uma curiosidade, o que estava aqui está, né? Na... Gente... Está no prefácio ou na apresentação do livro, que também foi feito é uma edição brasileira também da Capulana. Vocês estão vendo que já tem, né? Bastante, não digo que tenha muita, mas já tem algum material publicado no Brasil, o que não acontecia quando se estudava lá no início, que era muito difícil da gente conseguir os textos. Aqui já tem alguma coisa. Então, nessa apresentação, a editora faz referência a que esse autor tem vindo muito ao Brasil, tem participado de feiras culturais, então eu acabei colocando ali, feiras literárias, isso aqui é tirado do site da editora, na verdade, não do prefácio do livro, está lá. Tem forte vínculo com a cultura brasileira, tendo participado de vários eventos culturais e acadêmicos no Brasil, como a Flinxampa, a Frolic, e Fili Poços de Caldas. Fli Poços de Caldas. Alguns de seus textos publicados na revista Chahua depois vieram fazer parte dessa obra. Então, primeiro ele foi publicando alguns pedaços, depois reuniu, trazendo como figura esse soberano que é visto de que forma, como que o texto constrói. Primeiro que é um texto belíssimo, um texto muito contemporâneo, ele trabalha, inclusive, com partes de fragmentos que vêm intercalando os enredos onde o o rei de Gaza vai lá fazendo as suas, ou fazendo das suas. Vamos dar uma sequência. Vamos passar. Aqui, só parando, essa edição tem também um outro detalhe que eu não posso deixar de dizer. A primeira parte é a obra de Walalape. E a segunda parte do livro, As Mulheres do Imperador, que já é uma criação posterior, o autor faz uma volta dessas mulheres que foram para lá. Quando elas voltam, elas já encontram Moçambique, colônia de Portugal. Então, existe um choque não só cultural, mas existe toda uma uma situação à volta daquelas mulheres quando elas chegam, quando elas desembarcam, que muitos veem aquelas mulheres ali vestidas de determinada forma, elas teriam voltado, e aí você vai ter discussões, inclusive, que têm a ver com o papel da mulher, e aí ele já vai caminhando para outros lados. Está certo? Então, aqui você tem, na verdade, duas obras em um, se eu pode dizer assim. É uma... Eu não podia deixar de dizer isso a respeito dessa edição. O Alalap já era uma obra que, em 1987, revisitava criticamente a figura mitificada durante os anos de pós-independência, momento no qual, por razões políticas de formação de unidades e identidades nacionais, Samora Macheu alimentou uma imagem heroica desse último imperador. E aí a gente também tem a percepção de que existe uma junção desses elementos todos. A Paulina Schizioni vai fazer isso nas Andorinhas, porque ela vai recuperar também a figura do imperador de Gaza em três narrativas que tem aqui, e uma delas é também em relação ao Eduardo Mondlani, que é da Frelimo, foi assassinado, mas é o grande chefe, o grande idealizador da época, da frente de libertação para Moçambique. Na comemoração de dez anos da independência, ou seja, quando em Moçambique foram feitas as comemorações em 1985, o governo fez chegar a Moçambique os supostos, vamos lá, os supostos restos mortais do Gungunhana, que tinha morrido nos Açores. Eu digo supostos restos mortais porque disseram que eram os ossos, aí depois vão ser construídas muitas narrativas a respeito. E eu vou ler, porque até pelo adiantado não dá para falar muita coisa, mas eu vou ler aqui um trecho da última fala quando ele é capturado, levado, porque na verdade parece que houve um acordo, mas eles invadiram o lugar onde ele estava e levaram de navio embora. E ele teria caído de joelhos e teria feito um discurso para os outros povos que inclusive estavam ali, porque ele imperou, ele foi um chefe de um império vasto e subjugava também, e fazia comércio e tal, comércio de escravos também, ele subjugava outras etnias, então ele foi um maioral entre aquelas etnias. Você pode interpretar assim, você pode interpretar como alguém também autoritário, violento, que dizimava, mandava matar, mas por outro lado, ele é o último chefe da resistência, ele seria uma figura que representaria entre os vários povos que ficaram subjugados durante o período da colonização, ele seria o último representante, entendem? O lugar em que, de uma maneira muito geral falando, o lugar que ele vai ocupar nesse imaginário todo. Quando você vai à obra literária ler realmente um trecho, e é o que eu vou tentar fazer agora, eu digo tentar porque vai ter que ser pouco, não vou poder fazer muito. Existe um trecho do livro que se chama O Último Discurso de Nguinane, que inclusive aqui vem grafado com N na frente, nasalizando pelo idioma mesmo não português e terminando com E, ou E, como nós dizemos aqui. Então, bom, o narrador diz assim, virou-se repentinamente, eu estou na página 95 dessa edição, virou-se repentinamente para a multidão que o vaiava a uns metros do paquete que o levaria ao exílio e gritou como nunca, silenciando as aves e o vento galerno, petrificando os homens e as mulheres com as palavras que saíam em catadupa e que percorreram em outras bocas gerações e gerações em noites de vigília e insônias, dada a força premonitiva que carregavam nessa manhã sem outro registro que o mar sem ondas, o paquete atracado, o sol com a mesma cor, as nuvens de todos os tempos, a multidão concentrada. Então, agora a gente vai ver esse personagem como alguém que vai virar e vai fazer um discurso e nesse discurso o discurso ele é arrepiante, ele é imenso e ele parece guardadas as proporções, mas ele parece que ele está profetizando, como assim, como já fizeram outros personagens em outras literaturas, profetizando algo que iria acontecer ali. E profetizar para essa gente o quê? Profetizar todas as desgraças que iriam vir com a colonização. É como se ele fosse ali a última resistência. Essa resistência terminou e aí agora ele dizendo agora vocês se virem, porque vocês vão ver isso, vão ver isso, vão ver aquilo e botando muitas vezes a culpa em algumas, alguns grupos e etniz ali que teriam, e aí se discute isso historicamente, seria assim ou se foi uma criação mais ampliada, que teria feito acordo com os portugueses para encontrá-lo e coisas assim. Podeis rir, homens, podeis aviltar-me, mas ficais sabendo que a noite voltará a cair nesta terra amaldiçoada, que só teve momentos felizes com a chegada dos ingunes, que é o povo dele, que vos tiraram dos abismos infindáveis da cegueira e da devassidão. Ou seja, no meu império vocês tinham algo construído, mas agora vocês não vão ter. E aí, no primeiro momento ele fala para eles do que fez, né? E o mais interessante é que o discurso ele vem, mas ele vem e depois mais à frente, estou preocupada realmente com a hora, mais à frente você vai ver que há personagens que vão comentar que essas histórias ficaram e que foram, por exemplo, um personagem fala que foi o avô dele que contava muito dessas histórias, mas será que foi assim? Será que não foi? Então, é um livro que discute bastante como que os discursos se interprenetram, como que eles são revitalizados e como eu já disse antes, ele inova em muitas dessas construções. Ele tem uns capítulos que vão intercalando o que é chamado de, o que são chamados fragmentos do fim, né? E as próprias epígrafes. Então, você tem o discurso da história, né? Você tem, assim, ambiguidades e complexidades a partir de uma figura que é complexa, né? E que pode ser lida de várias maneiras. Ao mesmo tempo, você vai tendo entradas no livro que não são só entradas documentais, No sentido, talvez, antropológico, no sentido de entender quantas etnias que eram subjugadas por esse imperador. Não só assim, mas você vai ter uma riqueza de trabalho mesmo literário que interessa ao leitor. E esse das mulheres, então, é muito, é gostoso de ler, é interessante. Eu recomendo aí, fica, não dá para discursar muito, conversar muito sobre isso. A Paulina tem que passar por aí. Teve um dia que eu falei só sobre a Paulina Chiziane, não foi Edson? Aquele dia deu mais tempo. aqui eu não podia deixar de falar da Paulina, é uma voz que ainda bem que está vindo mais gente, a gente não está só com um escritor que aparece, nós temos mais, e escritores que têm outras agendas, eu posso dizer assim, no sentido até direto do que ela se posiciona muitas vezes. Teve um momento que ela disse que não ia mais escrever, e por aí vai. E aí, eu quero passar pela Paulina. Vamos lá. Primeiro, para quem não conhece, nunca ouviu falar, acho que nem deve ser assim, mas ela ficou conhecida como a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Só que você tem a Lilian Montpellier, ela publicou um primeiro livro antes da Paulina, que foi em 1988. O da Paulina é de 1990. Só que é um livro de contos. Ele está por aqui também, mas eu não... Depois eu vejo. Não dá para a gente trabalhar um conto dela aqui, não vai dar tempo. Eu já sabia que eu não daria e nem selecionei. Mas a Paulina, desde o início que ela apareceu, principalmente aqui no Brasil, com a obra Niquete, que foi um sucesso, a obra Niquete tem uma recepção impressionante. Muitos dizem que é até um pouco do leitor que quer ver o exotismo. Olha, a gente ainda se referindo lá àquela ideia, porque é para ver como é, mas é o desconhecido. Na verdade, talvez o nosso sistema educacional, agora, trazendo muito mais dessas literaturas, elas possam nos familiarizar mais para que nós, leitores, não fiquemos tão espantados com determinadas coisas que vão aparecendo nesses livros. Então, Niquete, a história da poligamia, uma história de poligamia que é uma criação literária, não é um documento histórico, é um texto que eu tenho várias histórias com ele também, no sentido de, tanto em Irati, quanto aqui, ou em qualquer outro lugar que eu faça uma roda de leitura, ou algo assim, é sempre um texto do qual as pessoas vão gostar muito. Não tem como não gostar desse texto. É um texto que traz uma força desse feminino e de uma união que existe na história a partir de uma situação que é uma situação moçambicana, que é a poligamia. Aí você vê, claro, as diferenças entre Norte e Sul, entre as várias etnias, e por aí vai. Mas a força da Paulina, ela trabalha elementos da tradição oral, sim, como outros escritores que aqui vieram, falei do Craverinha e de outros, mas ela também adota para as suas obras, as suas obras vão caminhando, não sei se a gente pode falar em fases, não sei se a gente pode falar disso, mas elas vão caminhando para determinadas escolhas que ela vai fazendo como se ela estivesse entrando cada vez mais nesse universo. Eu vou mostrar daqui a pouco a relação das obras e vou comentar um pouco o que é isso. Mas ficou famosa essa fala ou essa escrita dela, acho que numa orelha de livro, se não me engano, dizendo exatamente assim, Sou contadora de histórias, histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte. Então, ela se negava a dizer que estava escrevendo um romance, que aquilo, na verdade, eram vários relatos orais, coisas que ela foi trazendo e acoplando para... E daí, muitas das vezes, também, quando é chamada a se pensar a literatura dela dentro de uma estética mais relacionada com a estética europeia, no trabalho mesmo com a linguagem, ela diz que ela não quer saber, na verdade, você tem que descolonizar a língua portuguesa de Moçambique, é o que ela diz. Então, ela cria bastante polêmica também, é interessante você ouvi-la, você encontra muita coisa dela na internet, que bom que encontra, eu não tive a oportunidade de encontrá-la, eu já encontrei com alguns escritores, porque quando a gente está aqui no Rio, eles vêm muito às universidades, eles conversam com os alunos, nos congressos, mas a Paulina teve uma vez que eu estava muito, muito animada para encontrá-la, dessa vez foi na UF, lá em Niterói, eu encontrei o Pepe Tela, mas a Paulina, naquele dia, ela não pôde estar presente, infelizmente, eu não a conheci ainda, não sei se ainda vou ter essa oportunidade, mas é muito interessante, vamos lá. Ela acaba de receber o prêmio Camões 2001, 2021, vocês sabem disso, esse prêmio que deu uma polêmica, que não se podia premiar, que não se podia, quer dizer, premiar podia, não se podia receber, porque existe uma fila, e aí o Chico Buarque tinha que receber o prêmio, aí eu não vou entrar nessa polêmica, mas a Paulina estava logo ali também para receber e nesse dia ela fez um discurso e no discurso eu até tinha retirado uns trechos, mas depois eu tirei do meu slide, porque achei que não ia dar, ia conversar muito sobre isso, não ia chegar nos textos literários. Então, ela ganhou o prêmio Camões 2021 e defendeu uma descolonização da língua portuguesa para que ela seja realmente de todos os seus falantes. Uma vez eu escutei ela falando que não era uma comunidade de países lusófonos, mas tinha que ser de bantófonos, eu achei curiosíssimo isso, o que ela estava querendo dizer com isso? Vamos, nasceu nessa província de Manjacase, que é em Gaza, de pai alfaiate, mãe camponesa, viveu no campo até os sete anos, quando se mudou para os subúrbios da capital, Maputo, vivendo em bairros de negros não assimilados. Olha que curioso, fez estudos em linguística, mas não completou esses estudos na Universidade Eduardo Montblanc. Aprendeu o português na Escola da Missão Católica, mas a língua chope, que era do pai, o ronga também, o xangana, tudo isso ela também domina ou pelo menos sabe, e o inglês. Vamos lá. Na juventude, ela foi militante da Frelima, a Frente de Libertação de Moçambique, depois ela se afastou por desiludir-se com os rumos da política pós-independência. Ela cresceu durante o regime colonial, sim, mas as obras foram produzidas já no pós-independência, refletindo criticamente sobre esse contexto mais contemporâneo de Moçambique. Viveu e trabalhou na Zambésia, que é uma província do Centro-Norte, atuou na Cruz Vermelha, fez trabalhos humanitários, ela chegou a ser indicada para o Nobel da Paz. Olha que curioso, mas não recebeu. Mas aí, sim, se tornou Embaixadora da Paz para a África em 2010. Recebeu, na sua primeira edição, o Prêmio José Craveirinha de Literatura em 2003, justamente pela obra Aniquete. E aí você tem Balada do Amor ao Vento, que é o primeiro livro pelo qual ela ficou conhecida como a primeira escritora, mulher negra, fazer um romance. depois Vento do Apocalipse, onde ela vai trazer uma entrada, a parte inicial do texto, naquela sequência mesmo de oralidade, como se fosse um griot, um narrador performático, que vai chamar umas narrativas. Aí você tem três curtas narrativas na entrada desse livro, antes do enredo maior começar. E aquelas três curtas narrativas vão trazer uma espécie de situações que depois você vai ver reproduzidas no decorrer da obra. E você tem O Sétimo Juramento, que é de 2000. Eu não sei a escrita desses livros, se elas são nessa sequência. Eu tenho aqui as datas de publicação. Então, esse Sétimo Juramento é um texto muito curioso, porque quem está no centro dessa obra é um homem, não é uma mulher. E esse homem é um homem que já está no período pós-independência, cometendo erros, se a gente pode chamar assim, como se ele estivesse esquecendo o passado de luta por tudo que se lutou, e ele vira um sujeito que quer fazer um pacto, que quer usufruir da tradição oral, dos feiticeiros, se a gente pode chamar assim, não é assim que eu gostaria de chamar, mas das pessoas que lidam com uma parte que poderia fazer com que ele acessasse, fosse assim, conseguisse ficar bem diante de um problema que ele estava tendo como empresário e tal. Então, você tem toda a trajetória desse homem, então, no centro do livro nós temos um personagem masculino e ele trabalha com um caldo cultural que a Paulina acaba mostrando. Então, o Niket, que é o mais conhecido, a gente até depois vai voltar mais um pouquinho, mas na sequência. O Alegre Canto da Perdiz, que eu comentei bastante sobre ele, agora eu não estou com uma leitura muito recente, mas naquela vez que nós falamos sobre Paulina, acho que o Edson deve lembrar, que trabalha muito com assimilação e com as raízes de uma linha matrilinear. então você tem as mulheres como um caldo de civilização ali, você tem trechos que vão sendo mostrados através de uma mulher que sai nua e depois uma outra mais sábia vai falar sobre as histórias, vai trazer os mitos, então é bem interessante também. As andorinhas eu comentei agora há pouco, mas eu queria falar rapidamente, eu não tenho a leitura desses livros, eu comecei a ler uma tese, porque eu me interesso muito pela Paulina, embora não seja nenhum especialista em Paulina Cisiani, mas já fiz alguns trabalhos dos livros anteriores, me interessando para o caminho que ela está tomando agora e você tem três livros que são objeto de uma tese recente, eu ia separar aqui, eu não tenho a tese, eu li pela internet, é uma tese que foi defendida na UF e que trabalha justamente esses livros na mão de Deus, por quem vibram os tambores do além, pula para mim por favor, Larissa, e esse Ingoma e Etu, o Curandeiro e o Novo Testamento, então todos esses três livros são feitos em coautoria, se voltar um pouquinho, volta o outro slide por favor, Larissa, então o primeiro na mão de Deus é feito com coautoria de Maria do Carmo da Silva, que é praticante do espiritismo, e você tem por quem vibram os tambores do além, que é feito também em coautoria com Samuel Rastapita da medicina tradicional, o curandeiro, e você tem o outro que é em coautoria com uma curandeira cristã. A Paulina parece que passou, eu não sei muita coisa sobre isso, então eu não vou fazer referências aqui sem ter um estudo mais aprofundado, mas ela passou por algumas coisas pessoais e depois ela acabou transformando em livro, principalmente o primeiro, se eu não me engano, que é o Na Mão de Deus. Agora o curioso é que ela foi para a poesia também, então o Canto dos Escravizados é um livro recente, se a gente pode chamar assim, e há poemas aqui, o livro é dividido, em livro 1, que se chama Testamento, livro 2, Canto de Dor e Desespero, livro 3, Canto de Resistência, livro 4, Transcendência, livro 5, Canto de Liberdade, e livro 6, A Volta da Fogueira. Você tem aqui muitos poemas que fazem uma referência direta aos escravizados, então toda a dor, todo o sofrimento, eles vêm ali no caldo das poesias, do grito, no canto mesmo, que é o título do livro, Canto dos Escravizados, mas essa escravização vai ampliando, essa escravização não fica só num momento datado da escravização em si, mas sim ela vai tomando rumos inclusive para questões existenciais e coisas assim. E esse é o Mulher para uma Nova Visão de Mundo é um texto que não é um texto ficcional, é um ensaio e que saiu publicado na revista do núcleo de portuguesa e africana da UF, que se chama NEPA, em 2013. Então vamos lá, Larissa. Balada do Amor ao Vento, de Amor ao Vento, talvez você só possa falar mesmo um pedacinho desse aqui, porque depois vai ficar muito difícil, nós já estamos passando de 4,5, 4,35. Bom, o primeiro romance publicado em 1990 é uma história de amor, paixão, abandono, traição, submissão, resistência. Então nós temos os ingredientes ali de uma história de amor, é o primeiro livro publicado, só que tem muito mais coisa do livro. É contada pela voz de uma mulher apaixonada, que é a Sarnal, que acaba sendo escolhida para ser rainha, a primeira esposa de um rei polígamo. Ela é chamada, a família fica toda, ela é lobolada, eles vão lá e compram, fazem o lobolo, a cerimônia do lobolo, e ela é levada para ser mulher desse soberano. Só que ela já tinha uma paixão e já tinha uma história com o jovem moando a quem ela amou à primeira vista. Você tem a poligamia aí nesse livro, nesse primeiro livro, depois, mais tarde, você vai ver ecos disso no Niquete, que aí é muito mais desenvolvido. Vamos lá. O personagem, o rapaz, ele estudava para Padre quando ele conheceu a Sarnal, em festejos de cerimônias tradicionais de circuncisão. E ele é o protagonista de três capítulos quando ele é levado, ele é preso, mais à frente, ele é preso e é levado para Angola como para o trabalho forçado. Lembra que a gente comentou bastante sobre essa história do trabalho forçado? Aí a obra começa a fazer, começa não, ela já fazia denúncias, mas vem marcas dessa escravização de uma maneira muito mais forte. Foi esse trecho que eu tirei para que a gente pudesse ler aqui um pouquinho. Ele é degredado para Angola e isso vai aparecer nos capítulos 15, 16, 17, aí a narração vai ser em terceira pessoa. Homens e mulheres, jovens e robustos, entravam no navio, vencidos, cabisbaixos com olhos vermelhos de tanto chorar, meio mortos de tanto se arrastar, enxotados pelos seus caçadores, enquanto o chicote silvava no ar, lambendo as costas esfarrapadas, que se abriam em chagas sangrentas. A melodia cessa, no porão erguem-se gritos de protesto das gargantas dos condenados, clamando por Deus, condenando a Deus, clamando pelos seus difuntos, injuriando os difuntos, à medida que o navio avançava nas águas do Índico. Uma coisa que a gente percebe nas obras da Paulina é que ela aprofunda determinadas questões, ela abre para mostrar uma complexidade. Quando ela traz tradições, ela não está dizendo assim, não está de uma maneira bem simples, ela não está dizendo sigam as tradições porque são tradições, ela vai colocando em questão e vai mostrando, vai ampliando e você tem, como se fosse um caleidoscópio, você passa por várias visões ali a respeito do que acontece com aquele personagem. Muito depressa compreenderam a inutilidade dos seus gritos e protestos. Sabiam-se perdidos para sempre. Iam a caminho de Angola, terra do degredo, da cana, do cacau e do café. Alguns deles eram condenados por crimes graves, outros por caprichos sem fundamento e mais outros simplesmente porque eram negros. Os capatazes desceram ao porão e, por sua vez, lançaram outros gritos. E, cães, zarpem daí depressa que o porão está a inundar-se, pretos de carvão. Os pretos gritavam para outros pretos como se pretos não fossem. O escravo liberto torna-se tirano. O homem alcança as alturas, cavalgando nos ombros dos outros. Ela tem frases também muito sentenciosas. Ela faz umas sentenças e ela tem um tom afirmativo muitas vezes. Você pode relacionar algumas vezes isso a uma certa sabedoria mesmo que ela quer passar, como se fosse uma voz que reconta e já dando certos ensinamentos, uma maneira de ler em alguns momentos. Os condenados alinhados numa longa fila caminharam para os calabouços, mas mortos que vivos. As mulheres de cabeça baixa pediam ao chão que se abrisse a seus pés para engolir a vergonha e a humilhação de se exibir em público com as saias e as pernas empanadas de sangue menstruo. Foi-lhes concedido uma semana de repouso, restabelecimento e mais tarde conduzidos aos acampamentos onde deveriam cumprir a pena de trabalho forçado. Aqui está dito mesmo. Quando a gente trabalha as africanas muitas vezes e não contextualiza, às vezes alguns alunos, isso já aconteceu comigo, escreviam que eram escravos. Às vezes o personagem não é exatamente um escravo, ele não está num momento em que ele é um escravo, mas ele acaba tendo trabalho escravo. Então, você tem que fazer essa diferenciação e mostrar como isso se organizava nessa sociedade colonial portuguesa. vemos na obra elementos das tradições africanas lado a lado com as dos colonizadores, como quando se dá o esmagamento de um homem que trabalhava numa máquina, no capítulo 17. Esse capítulo ainda é passado em Angola, então esse homem é esmagado e morre. Aí mandam vir o padre, que aí no caso seria o Moando, o namorado apaixonado da personagem principal, que ele queria estudar papada e depois ele acabou ficou conhecido em Angola como o padre Moçambique, porque ele veio de Moçambique. E também chamavam o feiticeiro angolano Januário, então foram os dois para lá. Ambos têm permissão de fazer as suas rezas e práticas, mas por que eles têm essa permissão? Aí o motivo vai ser mostrado mais à frente, que é o que eu vou contar aí. O colono entra no dormitório onde os condenados velam morto e dá as ordens. Isso aí sou eu contando, tá, gente? Isso aqui não é citação ainda não, ainda vai ser, agora que vai aparecer. A citação tem amarelo e aspas, né? Ora, estejam à vontade, enterrem esse esta noite. Pela manhã, quero todos no trabalho e no fim de semana terão folga, entendido? Vocês são uma raça de feiticeiros do diabo, enterrem o preto onde quiserem. Por que onde quiserem? Porque aí você, na sequência, eu vou contar agora aqui, porque não dá tempo de tirar trechos do livro, né? Eu já sabia que esse era o final, né? É contada, então, a história de um outro morto anterior a esse, que foi o do Cabo Verdeano chamado José. Esse José, ele queria ser enterrado debaixo da figueira como os seus antepassados, né? Porque existe essa relação, né? Da árvore, né? Com os antepassados. Então, na hora de morrer, ele já tinha dito que ele iria, que queria, desejou, manifestou esse desejo. Só que o colono, né? O patrão, ele não satisfez essa, né? Isso. Aí o que aconteceu? Ele foi assombrado, ele ficou com medo das feitiçarias, depois ele acabou deixando que o rapaz fosse enterrado onde ele tinha pedido para ser enterrado. Bom? Bom, Niket, eu vou passar, até eu fiz de propósito. Normalmente não é assim porque isso aqui é mais para você trabalhar de uma maneira muito ampla, Niket, mas só para dar uma noção para quem nunca ouviu falar, né? Do que é esse livro chamado Niket, né? Que é uma dança. Uma história de poligamia, em 1992. Vamos lá. Você tem uma personagem aí que é a narradora, que é a Rami, ou Rami, né? É a Rosa Maria, mais conhecida como Rami. Ela é a primeira esposa de Tony, que é um comandante de polícia. Só que quando você começa o livro, você não sabe, ou melhor, você vai vendo que ela já está descobrindo, como numa novela, acho que é por isso que o livro faz tanto sucesso também, como se fosse um caos de uma novela, né? Que o marido dela tinha uma outra. Só que eles não tinham se casado, ou melhor, o contrato deles, o matrimonial, não era de poligamia. ela não estava casada com um polígamo, ela estava casada na igreja, no sistema de monogamia. Quando ela começou a descobrir, aquilo seria uma traição, porque não era um acordo, não era um sistema acordado, relacionado com as tradições, nas quais, muitas das vezes, a primeira esposa até escolhe a segunda, às vezes, né? Então, não era um acordo e ele não cumpria, não iria cumprir, não estava cumprindo também, com o trato que seria se ele fosse um polígamo. Ele teria que dar assistência até financeira e tudo, aos filhos, às outras esposas, e tudo o que significava esse mundo, né? Ela não. Então, a Rami, ela se espanta. Então, o início da história já causa aquele espanto, porque ela vai lá na casa dessa segunda, que é a Julieta, que está aí, e elas saem na pancadaria, né? Elas se batem, é uma cena muito curiosa, chega mesmo a ser alguma coisa que chama a atenção de qualquer tipo de leitor, né? Você vai seguindo aquela história, aquele enredo, que é um enredo de traição, é o outro e tal. Só que, na sequência das coisas, uma mulher vai contando para a outra que ainda tem uma outra e tal e tal, e aí você tem a Luísa, que é a terceira esposa, a Sali, que é a quarta, a Mauá, a Salué, que é a quinta. Vamos lá. E eu tirei um trechinho, que já é muito conhecido também, em que ela diz assim, o coração do meu tônico, que é narrado em primeira, é uma constelação de cinco pontos, um pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha-mãe. Depois vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Sali, apetecida, é a quarta. Finalmente, a Mauá, a Soalé, a amada, a caçulinha recém-adquirida. O nosso lar é um polígono de seis pontos. É polígamô, um hexágono amoroso. Vamos lá. Somos éguas perdidas, galopando a vida, recebendo migalhas, suportando intempéries, guerreando-nos umas às outras. O tempo passa e um dia todas seremos esquecidas. Somos cinco, unam-nos num feixe e formemos uma mão. Cada uma de nós será um dedo e as grandes linhas da mão, a vida, o coração, a sorte, o destino e o amor. Não estaremos tão desprotegidas e poderemos segurar o leme da vida e traçar o destino. Então, elas se unem e aí acontecem uns casos que são engraçados. Existe um humor nas situações que são dramáticas. As pessoas sofrem, mas só que essas situações ganham um caldo também de muito humor. Bom, muita gente gosta de entender esse livro como algo de leitura étnica, de leitura até geográfica, de leitura que não seja uma leitura literária. Mas a gente sabe que na literatura a gente fala de tudo, não é verdade? O texto literário abarca sem ser exclusivamente o discurso antropológico, está lá a riqueza geográfica, tem tudo. E você percebe que essas esposas que a Paulina vai criar para esse homem polígamo, cada uma pertence a um lugar de Moçambique e carrega com ela características desse lugar. Então, a Rami, como eu já havia dito, ela casou, ela é cristã, porque ela teve a influência do colonizador, ela teve a influência dos portugueses, ela é monogâmica, tem 20 anos de casada no momento da história, ela é do sul de Moçambique de etnia ronga, que era um povo que era polígamo nas origens, mas depois se cristianizou e se tornou monogâmico. Só que ninguém contou para o marido, brincando, porque, na verdade, ele queria ter todas as benesses e não ter as responsabilidades da poligamia. Ele não queria ser um polígamo, ele queria simplesmente ter outras aventuras e se relacionar com muitas outras mulheres. Então, a Julieta é do norte, de etnia macua, que foi um povo que se islamizou e passou a ser polígamo. Tem a pele mais clara que é da Rami, cinco filhos, porque também tem a história dos filhos, que cada uma tem lá uma situação. Grávida de sete meses do sexto, desempregada, abriu um armazém com a ajuda de Rami, porque aí eu já estou comentando, já estou dando spoiler aqui, já estou passando o que vai acontecer, porque faz parte da caracterização. A Luísa é a terceira do norte, da Zambésia, de etnia cena. Tem dois filhos e ela apanhou do Tony na gravidez. Olha só, até a violência doméstica aparece também. Ela tem um amante, essa daí, essa é interessante, ela tem um amante, vem de uma terra onde a solidariedade não tem fronteiras, o amor é solenemente partilhado como uma hóstia. E o interessante é que uma das frases iniciais do livro, quando a Rami descobre pela primeira vez que ele tinha uma outra pessoa, ela diz que homem não se partilha. Ela diz que se partilha pão, mas homem não, ela diz, mas depois ela vai conversando com essas outras mulheres. Ela também não tem emprego, porque tem toda a questão econômica, eu não estou comentando, mas na verdade elas vão se ajudar também nesse sentido, porque ele não fazia, não cumpria com esse lado de ter que sustentar essas mulheres e dar o retorno financeiro. Sem emprego, abriu loja de roupas com a ajuda da Rami. Aí você tem a Sally, dois filhos, é de etnia maconde, abriu um café, um salão de chá com a ajuda da Rami. A Mauá, que é de etnia macu, abriu o salão de cabeleireiro com a ajuda da Rami. E ainda há uma sexta, uma sétima e tem um momento que elas se unem e arranjam uma para ele, que aí elas já estão cansadas, já não querem saber mais dele e ele fica numa situação... Eu estou fazendo aqui uma leitura bem leve, quase finalizando, porque não é assim que na verdade a gente ia passar pelo livro, mas até fica divertido para dar uma indicação de leitura. E aí os principais homens da obra é o Tony, que é o marido da personagem principal, ele é do sul, viveu sempre lá, mas ele vai ao norte de vez em quando nas missões militares, comandante de polícia, negro, de etnia machangana, 50 anos, aí já tem 17 filhos nessa altura com cinco mulheres. E aí tem o Vitor, que é a figura interessante, que é o amante de uma das mulheres. E aí tem uma cena lá numa festa, que a Rami é levada por ela, ela vai conhecê-lo. Ele conta a Rami como ele encontrou a Lu na rua quando ela tinha sido espancada pelo Tony e por já ter feito o mesmo com sua antiga esposa, que tinha sido surrada no último mês de gravidez, o que ocasionou a morte do filho. E aí ele já estava também já mais consciente, mais conscientizado, ele já tinha sido um atacante, uma pessoa que teria violentado, machucado a mulher. e aí ele ajudou a Rami. E aí ele acaba assistindo a Rami a pedido da própria Lu. Então você vai ter outras relações aí entre os personagens a partir do momento do livro. E o Levi, que é o irmão do Tony, que vai porque existe uma situação, claro que tem as origens financeiras também, mas que está na tradição, que o irmão tem que dar assistência àquela viúva que ficou. E aqui é muito forte essa cena porque é retirado tudo dela. A viúva não tem direito a nada. Você pensa, poxa, mas o Tony morreu? Ele não morreu, ele sumiu, depois ele volta, mas todo mundo pensa que ele morreu. Ela acha que ele não morreu, mas todos acham que sim. A sogra vem, vem a família dele e ela passa por situações estranhíssimas. É o momento mesmo de você ficar espantado com o que faz parte daquele ritual ali que vai ainda mais explorar a mulher e deixá-la sem ser sujeito da sua própria vida. Isso a gente percebe bastante. Porque o curioso no livro, pode ir passando, Larissa. Eu não vou entrar nos outros personagens. Agora eu ia falar um pouco do texto oral e aí eu ia passar para um outro escritor. Ah, não. Só o canto dos escravizados. Eu vou... Tinha me esquecido. Está aí. O texto está aí. Só um poema para pelo menos vocês conhecerem. E a gente fecha. Testamento de um escravizado. Eu sou o teu passado e o teu presente. Através de ti retornei à vida, ó filho de África, porque trazes no sangue a força de todos os escravizados. És tu quem vai hastear para sempre a bandeira da liberdade. Escuta a suavidade deste canto de esperança. Serena, respira o ar puro do alto das montanhas. Reflete, busque inspiração na memória da África e do mundo. Segura, com braços firmes, a liberdade que escapa. E aí eu vou parar aqui. Não vou mostrar mais não, porque eu já estourei bastante o tempo, né? Você tem que ter respeito aí por quem está assistindo. Extrapolei bastante. Você deixou essa? Você falou, fala, eu falo. Vou te dar para continuar. Fico aqui até amanhã comentando aí as coisas. Não. É isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção, né? Foi muito bom, mas todo o panorama a gente se empolga, mas eu acho que isso é importante para a gente ver o quanto, embora essa literatura, como você disse, Cristina, seja jovem, o quanto ela é pujante, né? O quanto tem coisas a serem ditas, né, Larissa? Então, Cristina, Larissa, eu não sei se você consegue visualizar aqui as duas perguntas, uma é da Adriana e a outra é da Ibrantina. Se você puder fazer, Larissa, que eu vou pegar algo aqui no meu nariz que está... A Renite está tomando conta. Então, por favor, Larissa, faça essas duas perguntas para a Cristina, por favor. Só um minutinho que eu vou ler do meu celular, que a minha internet no computador está um pouquinho... Só um minutinho. Tranquilo, Larissa, mas parabéns, Cristina, acho que você deu um panorama muito interessante. a Cristina. Alguém está perguntando se você pode disponibilizar os slides para eu mandar pelo e-mail. Obrigado, Cléo. O que eu posso fazer, Edson, é organizar melhor, até porque tem coisa que eu não falei e tudo. Eu tiro a parte ali final e aí eu te mando e depois você disponibiliza. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Perfeito. E olha, alguém comentou, te deu os parabéns pela biblioteca. Tu falou, nossa, professora Cristina, como tem coisas e realmente ela tem um arsenal, mas foi muito bom. Larissa, já achou? Achei. Aqui é da Ibrantina, então. Quais escritores brasileiros ou textos no geral eram lidos na África portuguesa durante o seu movimento de independência? E hoje, o que daqui lá se lê? Olha, eles tiveram muita influência, bom, já apareceu aí o nome do Jorge Amado, você tem os modernistas também, Manuel Bandeira, também bastante. Então, essa literatura que chegava era uma literatura já de uma época do modernismo para frente e que eles iam se inspirando nesses autores. Você tem inspiração, por exemplo, Miyakoto vai falar do Guimarães Rosa, mas na época mesmo da independência você tem os de luta, o neorrealismo português também, então, tanto a literatura social quanto escritores portugueses tiveram também muita influência. Quando a gente lê um texto como aquele que eu estava lendo do conto onde o senhor está ali sofrendo, você lembra muito de Gaibel, de Alves Redol, que é um escritor português. Então, essa influência foi muito forte. E aí ele falou, desculpe, ela disse... A segunda pergunta é da Cléo Ribeiro, gostaria de conhecer obras da Cleonice, Onde Encontra Luz. Cleonice Perardinelli? É dela que ela está falando? Ela até perguntou... Essa eu já respondi, essa eu já respondi, Larissa, no chat. Acho que só falta agora a da Adriana Martinez, nossa colega. Não sei se você já achou, mas eu estou aqui com ela aberta. A Adriana Martinez pergunta o seguinte, como podemos repensar o currículo dos cursos de letras com o estudo das literaturas africanas de língua portuguesa em sua grade? Quantas disciplinas você pensa que seriam o ideal? Ah, tá. É a Adriana Martinez, um abraço, né? Saudades aí da Irati, Unicentro Irati. Eu andei vendo até há pouco tempo algumas coisas sobre como as universidades estão tratando, porque a gente não fez um comentário sobre isso, que é um comentário importante também. A Adriana vai me dar a oportunidade de falar. Você, assim, pensar as literaturas num bloco, né? Ainda fazemos isso muitas das vezes. A professora Laura, ela dizia, eu estudo as literaturas porque eu preciso apresentar e trabalhar com todas elas porque é muito iniciante, mas eu sou uma pesquisa, ela, eu sou uma pesquisadora de Angola, né? Então, seria a literatura angolana. Nós ainda não temos, pode ter um lugar ou outro, mas nós não temos ainda disciplinas, a não ser, talvez, em pós-graduação que o estudante possa chegar e se inscrever para uma literatura angolana, o outro uma literatura noçambicana, cabo-verdiana, né? Então, primeiro, elas têm que ser estudadas na sua maioria das vezes. Elas são, não que elas têm, mas por questões múltiplas, inclusive de horário, para que esse painel seja dado. E eu acho que ela me perguntou também como fazer se... Eu acho que é importante ter na grade, não só como um eletivo, mas que o estudante de literatura, principalmente de letras portuguesas, como vocês falam, a Irati, ele tenha como disciplina obrigatória, não apenas porque ele vai se inscrever como optativa. E eu sei disso até por experiência e mesmo Irati, né? existe uma eletiva ou, melhor dizendo, uma optativa que é literaturas africanas. Quando eu estive trabalhando em Irati, na Unicentro, eu escolhi dar essa disciplina e por duas vezes eu consegui alunos interessados nessa disciplina optativa de africanas. Mas ela não pertence à grade mesmo, né? Então, a pessoa pode optar por uma outra disciplina e não passar pelas africanas. e aí nós não estamos cumprindo o que realmente deveríamos, acredito eu. Claro que isso tudo, gente, ainda é muito recente, ainda é muito... Não foi de ontem, né? Essas literaturas, elas estão aparecendo aos poucos, elas estão sendo lidas, estudadas, embora haja tese de doutorado já há bastante tempo, mas, enquanto algo já mais sistematizado, dividido no currículo, eu acho que tem que ser pensado, estudado, mas não deixado de lado. É um projeto que eu acho que tem que entrar. Não sei se Edson concorda comigo, se a Adriana mesmo vai concordar, mas já é a hora, né? Tanto que um curso que eu fiz aqui para os professores quando fiz a atualização, ele se chamava assim, é tempo de ler literaturas africanas. Isso lá em 2013, né? Nós já estamos em 2023. Porque os professores vão sair formados e eles têm que trabalhar esses conteúdos com os seus alunos. Ô, Cristina, e tem uma coisa assim, por exemplo, no curso de letras em Guarapuava é obrigatório. E no nosso ele está como optativa. Eu adoraria pegar essa optativa, mas se eu pegar a optativa, eu não dou conta nem das portuguesas, né? Porque não tem, às vezes, você não tem o professor também preparado, né? O que também interfere. Mas, enfim, essa discussão é muito interessante, Cristina, mas pelo adiantado da hora eu preciso finalizar porque o Vitor está com outras tarefas também. Mas antes, Cristina, dizer que no chat acompanho ex-alunos seus, por exemplo, eu só tive condições de anotar Maruso, Rafael, mas tem muitos ex-alunos da Cristina aqui encantados dizendo que é um prazer ver você ainda que no online e que por meio do online eles lembram das maravilhosas aulas aqui do nosso próprio departamento de letras, a Eduarda que está se formando, lembra da sua optativa, o Fabrício lembra da sua optativa, então, tudo isso, Cristina, para dizer que você deixou marcas aqui conosco, é muito bom, como eu disse, partilhar hoje da sua amizade e eu fico muito orgulhoso de ter uma colega tão estudiosa, tão criteriosa quando organiza as suas falas e isso a gente já teve ocasiões de ver aqui em Irati no presencial, então, Cristina, muito obrigado, agradeço também a Larissa por estar aqui para me auxiliar hoje que as nossas duas outras parceiras não puderam, mas que deixaram abraços, agradecer muito ao Vitor, que está aqui sempre conosco, nos auxiliando e passar, então, Cristina, para as suas considerações finais. Edson, primeiramente, desculpa aí por ter estourado o tempo, eu fiquei com vontade de traduzir mais e mais e não acabei falando e lendo, ler eu ia ler, mas não sabia que ia demorar tanto até a gente até engatar, começar, então, assim, gostaria de ter tido não mais tempo, mas que houvesse mais tempo para as pessoas se expressarem, mas eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bom estar aqui também, estar mais uma vez nos Sábados Literários, pela quarta vez, estar com pessoas queridas, como você e todas as pessoas que estão aqui, obrigada Larissa por ter passado os slides, a todo o pessoal do Unicentro, que eu conheci e fiz muitos amigos, e os alunos, os ex-alunos, que fique uma ideia de que a gente tem que ler os textos, eu acho que esse é o grande, se tem alguma mensagem que eu gostaria de passar, é essa, a gente tem as teorias, nós temos os muitos teóricos, eu sou muito teórica, é impressionante, eu trabalho bastante, essas referências que eu fui trazendo e tudo, eu faço isso, leio isso com os alunos, não existe essa ideia de que só faço a roda e ficar conversando, também, mas a gente trabalha as teorias, só que não pode colocar a teoria na frente, e dizer, olha, você já tem que ler assim, e hoje é um acesso tão rápido, a pessoa já lê o que o fulano falou daquele livro, então ele mesmo acaba não tendo a sua visão, ainda em cheio, não, um primeiro leitor às vezes vê coisas que a gente às vezes não viu, como eu aprendi coisa dando aula, como eu aprendi, coisa que a gente vai lendo, de repente um aluno que também está lendo, que está lendo pela primeira vez ali, ele faz uma pergunta e aquela pergunta te leva e fala, nossa, mas é mesmo, olha só, pode ser assim, e aí você desenvolve uma pesquisa sobre aquilo, quer dizer, essa dinâmica da sala de aula ela não pode ser perdida, ela não pode ser perdida porque ela é fundamental, ela é que faz com que a gente seja professor, nós não somos professores porque nós temos um diploma, porque nós cumprimos metas de colocar alunos aqui ou lá, nós somos professores por quê? Porque nós dialogamos com esses textos todos, no caso da literatura, é uma riqueza, eu sou muito feliz de trabalhar com literatura, porque eu acho que não saberia fazer outra coisa, e aí na literatura você caminha para vários caminhos e você reúne aquilo num diálogo e sempre com muitas vozes, as vozes dos escritores, as vozes da crítica literária, as vozes dos alunos e todas as coisas que a gente vai trocando, é isso. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, Cristina, obrigado, Larissa, brigadíssimo pela participação sempre, Vitor, muito obrigado e todos que ainda estão nesse momento nos acompanhando, e o mês que vem teremos mais um sábado literário nono. Um beijo carinhoso, bom final de semana a todos e leiam literatura africana, gostei muito do título, É Tempo de Ler Literatura Africana, já vamos pensar, não é, Larissa, num projeto de extensão para chamar a Cristina. Esse era o projeto de extensão que vigorou aqui. Para a gente falar. Existiu, ele tem história. Beijo, gente, um abraço. Tchau, 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 tchau.